O pessoal termina de chegar, está bem? A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Eu moro há dois, três dias. Mas na sua planilha aparece lá como pagamento autorizado. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância de uma política de valorização salarial e da carreira dos profissionais da educação básica da Rede Estadual de Minas Gerais, por ocasião do lançamento da campanha salarial da categoria no ano de 2024. A presidência informa o recebimento de correspondências por meio do canal Fale com as Comissões, registradas com os seguintes números. 106.614, da senhora Maria de Fátima Oliveira Almeida. 106.891, da senhora Valéria de Melo Nunes Lopes. 107.058, da senhora Daniele dos Santos. 107.072, do senhor Agostinho Pereira, da Mata Filho. 107.201, do senhor Alisson Amorim Mendes, da Silveira. 107.275, da senhora Marcela Rodrigues Porto. 107.439, do senhor Vando de Oliveira Brito. 107.927, da senhora Alessandra Monzo dos Santos. 108.340, do senhor Bruno de Souza Carvalho. 108.391, da senhora Carina Letícia Júlio Pinto Barros. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatoras as deputadas. Projetos de lei 530 no primeiro turno, 836 de 2019 no primeiro turno, 1.701 no primeiro turno, 1.741 em turno único e 1.442 de 2023 em turno único, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1.600 de 2023 em primeiro turno, deputada Lohana. Projeto de lei 575, de 2015, em primeiro turno, deputada Macaia Varisto. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a votação, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 526, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota, que cria o índice de segurança das escolas estaduais e da outras providências. Eu sou a relatora e passo a compartilhar o parecer. Projeto de lei em análise visa estabelecer o índice de segurança das escolas estaduais de Minas Gerais. Proposta é que os gestores de cada escola estadual relatem à Secretaria de Estado da Educação sobre incidências de segurança e violência ocorridos na escola e seu entorno. Anualmente, as escolas deverão atribuir uma pontuação em uma escala de 0 a 10, refletindo a situação de segurança. A Secretaria de Estado da Educação, por sua vez, compilará esses dados em um índice geral que será disponibilizado no site oficial do Estado. Esta publicação apresentará a nota de cada unidade e a média geral, a partir da segunda divulgação, mostrará comparações com os anos anteriores, ajudando a destacar tendências e áreas que necessitem de atenção especial. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou impedimentos constitucionais na proposta apresentada. A comissão esclareceu que o tema não se enquadra na categoria de iniciativa exclusiva do governador do Estado, o que confere aos parlamentares a legitimidade de apresentar legislação relacionada. Contudo, ponderou que a atividade de construção de indicadores para políticas públicas deve estar inserida em um contexto mais amplo do planejamento do Estado, e que seria imprudente para o legislador especificar detalhes da coleta de dados, pois isso poderia violar, a princípio, o princípio da reserva da administração, onde o poder legislativo não deve interferir nas competências administrativas do poder executivo. Para corrigir as incongruências identificadas, apresentou o substitutivo número 1, que altera a Lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, para que a política estadual de promoção da paz nas escolas tenha como um dos seus instrumentos a criação de indicadores relacionados à segurança, garantindo, assim, a transparência e continuidade das informações. Nesta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, temos dedicado especial atenção à temática da violência contra as escolas, em vista do alarmante aumento de sua incidência e gravidade. Através de inúmeros debates, temos nos empenhado em identificar as dificuldades e propor estratégias para mitigar essa situação. Em nosso entendimento, o projeto de lei em análise se alinha com esse propósito, já que, para a eficácia das estratégias propostas, é crucial entender o contexto dessa violência. Isso demanda uma coleta sistemática e uma análise detalhada de dados relacionados à violência contra cada escola e em seu entorno. Lamentavelmente, percebemos que, tanto no Brasil quanto em outros países, existe uma notável ausência dessas informações de maneira estruturada. Portanto, entendemos que a elaboração de indicadores específicos para a segurança nas escolas é um instrumento importante para a formulação e implementação de políticas públicas eficientes nessa área. Esses indicadores, ao coletar dados quantitativos e qualitativos, podem oferecer um retrato detalhado dos desafios, vulnerabilidade e necessidade de cada escola e ajudar a canalizar recursos e ações para os locais de maior risco ou carência. Além disso, eles podem fortalecer ações de prevenção e resposta, permitindo monitoramento constante e assegurando que as estratégias adotadas estejam sob permanente revisão, aptas a adaptações conforme a necessidade. Deste modo, somos favoráveis ao substitutivo número 1 proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a nossa conclusão e o parecer está em discussão. Não há oradores e oradoras e orador inscritos. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1441, de 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nova Pampulha, no município de Vespasiano. Eu sou relatora, deputada Beatriz Serqueiro. O parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, obrigada. Tudo bem, tudo bem. Aredes. Aredes. É nominal. É nominal. O parecer deste projeto com a emenda, ele já foi publicado, mas eu quero compartilhar com todo mundo que o nome que está sendo dado à escola é a Escola Estadual Maria das Graças da Cruz. É uma escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no bairro Nova Pampulha, no município de Vespasiano. A homenageada, que faleceu em 24 de junho de 2019, foi uma mulher preocupada com o bem-estar coletivo, muito presente no cotidiano da comunidade, e ela, com esse projeto de lei, com essa proposta, o objetivo é reconhecer a sua importância na comunidade. O projeto está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, o projeto salva a emenda número um. É nominal. A votação deste projeto é nominal. Como vota a deputada Macaé Evaristo? De acordo, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Agora o projeto está aprovado. Agora nós vamos à emenda número um. Como vota a deputada Macaé Evaristo? Sim, presidente. Obrigada. Deputada, como vota... Deixar, deixa eu corrigir. Obrigada. Deputada, como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Emenda foi aprovada. Projeto de lei 1442, de 2023, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do bairro Santa Cruz, município de Vespasiano, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria deputada Beatriz Serqueira, parecer pela aprovação com a emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Igualmente, parecer já foi publicado, mas quero compartilhar que a proposta é que a escola de ensino fundamental e médio, situada no bairro Santa Cruz, município de Vespasiano, recebam o nome de Escola Estadual Marília da Conceição Batista dos Santos. A homenageada nos deixou em 2015, foi enfermeira e se destacou por sua atuação no pronto-socorro da cidade por mais de uma década. Também muito presente no cotidiano da comunidade. Ela participou da associação do bairro Santa Cruz e trabalhou na Câmara Municipal de Vespasiano. O projeto está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerra a discussão. Em votação, projeto salvo emenda pela votação nominal. Como vota a deputada Macaé Evaristo. Sim, presidente. Comparecer. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Lohana. Sim, presidenta. Obrigada, deputada. A deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto aprovado. Agora nós vamos votar a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Macaé Evaristo. Com a posição da relatora. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Lohana. Acompanhe a relatora, presidente. Obrigada, deputada. A deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Emenda aprovada. A gente tem para finalizar uma série de requerimentos que são de autoria do deputado Lucas Lasmar. São todos votos de congratulações. Eu estou propondo que nós façamos a votação nominal. Perdão. A votação em bloco é o contrário. Que a gente faça a votação em bloco dos requerimentos. Salvo se nós quisermos destacar algum para a votação em separado. Então, são todos os requerimentos de autoria do deputado Lucas Lasmar. Que requer voto de congratulações com David Lucas Viana pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio e pela performance em especial na redação, que obteve 920 pontos. Congratulações com João Guilherme de Souza Valadares pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio e pela performance em especial na redação, em que obteve 980 pontos. Voto de congratulações com Camila Vitória Rodrigues Mendes pelo desempenho no Enem e pela performance em especial na redação, que obteve 980 pontos. Congratulações com Giovanna Rodrigues Lima Manini pelo desempenho no Enem e pela performance em especial na redação, em que obteve 960 pontos. Congratulações com Romulo Barbosa Nunes Jr. pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2023, pela performance em especial na redação, em que obteve 920 pontos. Congratulações com Vitória Emanuele Cabral Araújo pelo desempenho no Enem e pela performance em especial na redação, em que obteve 920 pontos. Congratulações com Maria Luísa Soares Nunes pelo desempenho no Enem e pela performance em especial na redação, em que obteve 900 pontos. Congratulações com Kate Jennifer, do Santos Maciel, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 900 pontos. Congratulações com Amanda Bueno Paixão, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 860 pontos. Congratulações com Alice de Souza Siqueira, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 840 pontos. Congratulações com Jane Ferreira da Rocha, pelo desempenho no Enem e, em especial, na redação, em que obteve 840 pontos. Congratulações com Luan Martins Vaz de Matos, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 820 pontos. Congratulações com Ana Luíza de Moura Cordeiro, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 820 pontos. Congratulações com Arthur Generoso Silva, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 940 pontos. Congratulações com Isabela Santos Fernandes, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 940 pontos. Congratulações com Raíssa Alves Silveira, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 960 pontos. Congratulações com Nícola Sampaio Reis, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 960 pontos. Congratulações com Bárbara Laila Leão, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 960 pontos. Congratulações com Isabela Gonçalves Martins Silva, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 820 pontos. Congratulações com Lara Eduarda Silva Ribeiro, pelo desempenho no Enem e em especial na redação, em que obteve 800 pontos. Congratulações com Iago Ferreira, pelo desempenho no Enem, especial na redação, em que obteve 800 pontos. Congratulações com Washington Santos Rocha, pelo desempenho no Enem, em especial na redação, em que obteve 840 pontos. Congratulações com Eduardo Santos Rocha, pelo desempenho no Enem, em especial na redação, em que obteve 760 pontos. Congratulações com Maria Luíza de Amorim Jordão Santos, pelo desempenho no Enem e pela performance especial na redação, em que obteve 860 pontos. Congratulações com Yasmin Amorim da Silva, pelo desempenho no Enem, em especial na redação, em que obteve 920 pontos. Congratulações com Samara Raíssa Ribeiro Rodrigues, pelo desempenho no Enem, e a performance especial na redação, em que obteve 900 pontos. Congratulações com Fernando Elias Lopes de Sá, pelo desempenho no Enem, e pela performance especial na redação, em que obteve 920 pontos. Congratulações com Maria Eduarda Teixeira, pelo desempenho no Enem, e performance especial na redação, em que obteve 940 pontos. Congratulações com Evelyn Vieira Camilo, pelo desempenho no Enem, e pela performance especial na redação, em que obteve 960 pontos. Congratulações com Arthur Silva Santos, pelo desempenho no Enem, em especial na redação, em que obteve 880 pontos. Congratulações com Natália Guimarães Ribeiro, pelo desempenho no Enem, e pela performance especial na redação, em que obteve 920 pontos. Congratulações com Eduardo Rodrigues Silva, pelo desempenho no Enem, e pela performance especial na redação, em que obteve 940 pontos. Congratulações com Daniel Vitor Lopes, pelo desempenho no Enem, e pela performance especial na redação, em que obteve 780 pontos. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Sobre a mesa, aparecer de redação final do projeto de lei 1470, de 2023. O projeto de lei é do deputado João Magalhães, que estava conosco, que altera a denominação da Escola Estadual João Augusto de Carvalho, de ensino fundamental dos anos iniciais e finais, ensino médio e curso técnico, localizada no município de Simonésia. O projeto de lei já foi votado em plenário, e nós temos a função de votar a redação final. O parecer foi votado aqui, antes da votação em plenário, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e nós concordamos com a proposta para mudar a denominação da escola para a Escola Estadual Hudson Miguel de Vasconcelos. Foi proposta pela comunidade escolar, que ratificou o nome do homenageado para denominar a entidade educacional. O Hudson trabalhou e marcou a história de diversas instituições educacionais pelas quais passou durante sua carreira como professor, sempre na cidade de Simonésia. Foi por 22 anos diretor da referida escola e lutou incessantemente pela construção da sede própria da unidade escolar, que teve sua obra iniciada em setembro de 2022. O parecer está em discussão não há oradoras inscritas, encerro a discussão em votação o parecer. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Macaia Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 7.323, de 2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Goiães, pedindo de providência para que recomponha imediatamente o quadro de professores de apoio da Rede Municipal de Goiães, tendo em vista denúncias recebidas de falta desses profissionais no início do ano letivo de 2024. Requerimento de comissão nº 7.324. A deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para cobrar do governo do Estado o cronograma de nomeações de todos os candidatos aprovados no concurso regido pelo edital SEE nº 7, de 2017. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Macaia Varisto. Requerimento de comissão 7.302, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varisto, Lohana, e dos deputados Betão e professor Cleiton, que seja realizada audiência pública para debater a importância da adoção de ações pelo governo do Estado, junto às escolas, no combate à dengue, zika e chikungunya, como forma de proteção à saúde e vida dos estudantes, profissionais da educação e da comunidade escolar como um todo. De autoria do deputado professor Cleiton, o requerimento 7.255, de 2024, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para requisitar a adesão de Minas Gerais ao programa federal PEDMEIA. PEDMEIA é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança destinada a promover a permanência e a conclusão de estudantes matriculados no ensino médio público. O prazo final para adesão do Estado é 25 de fevereiro, e até o momento não houve adesão do Estado de Minas Gerais a esse importante programa, mostrando a negligência do governo em relação aos nossos estudantes. 80% dos estados já fizeram adesão, e Minas Gerais é um dos poucos estados que ainda não aderiram, conforme denota informações do site do MEC. De autoria do deputado professor Cleiton, requerimento de comissão 7.257, que seja realizada audiência pública para debater as supostas irregularidades do programa Trilhas do Futuro do Governo Estadual, bem como a adoção de critérios subjetivos para a escolha de vagas ofertadas. Requerimento de autoria da deputada Lohana, 7.258, que seja encaminhado ao superintendente regional de ensino de Pousa Alegre, pedido de informações, através do encaminhamento de cópia da íntegra do processo administrativo punitivo, PAP-CE-SRE Pousa Alegre, número 3, de 2023, em desfavor do Colégio Técnico Index, referente a irregularidades contratuais e descumprimento de cláusulas durante a execução dos contratos no âmbito do projeto Trilhas do Futuro. De autoria da deputada Lohana, é o requerimento 7.259, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que seja analisada a viabilidade de abertura de turmas da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, turmas de primeiro ano do ensino médio regular e turmas de primeiro ano do ensino médio técnico, em tempo integral dos cursos de segurança do trabalho e logística. Segundo informações, a escola é a única da região a oferecer os cursos técnicos para os bairros Pindorama, Glória, Novo Glória, Alipo de Melo, Califórnia, Dom Cabral, Coqueiro, São Salvador, Serrano, da cidade de Belo Horizonte, e Ressaca, Novo Progresso, Urca Nacional, Jardim Laguna, Morada Nova, Nova Boa Vista, Oitis, da Regional Ressaca, no município de Contagem. Requerimento de comissão 7.260, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, um pedido de informações sobre os investimentos e políticas públicas em vigor na Secretaria de Estado da Educação para promover a formação continuada dos professores, em especial no que diz respeito ao incentivo e facilitação do acesso e permanência dos docentes em programas de pós-graduação, tais como mestrado e doutorado. A formação continuada dos professores desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade da educação, impactando diretamente no desenvolvimento educacional e social do Estado. Reconhecendo a importância do aprimoramento constante dos profissionais da educação, solicito informações detalhadas sobre as seguintes questões. Um, quais são os investimentos destinados à formação continuada de professores dos últimos três anos? Dois, quais programas e incentivos estão sendo implementados para incentivar e facilitar o acesso dos professores à educação continuada, especialmente em níveis de pós-graduação? Três, existem políticas específicas para apoiar financeiramente os professores que desejam custar mestrado e doutorado? Em caso afirmativo, quais são essas políticas e como os professores podem acessá-las? Quatro, como a Secretaria de Educação de Minas Gerais está monitorando e avaliando a eficácia dos programas de formação continuada de professores em relação aos objetivos estabelecidos? Cinco, quais são os principais desafios enfrentados pela Secretaria de Educação no que diz respeito à promoção de formação continuada de professores e quais medidas estão sendo tomadas para superá-los? Requerimento de comissão 7.272, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão e à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de informações, considerando que foi noticiado a este gabinete parlamentar a ocorrência de diversos cortes de combustível pelo governo Iwenk. Deste modo, tendo em vista a importância do transporte para garantir o funcionamento adequado das instituições de ensino, gostaria de obter esclarecimento sobre os seguintes pontos, caso os cortes estejam, de fato, ocorrendo. Um, os motivos para os cortes de combustíveis que estão ocorrendo no Estado de Minas Gerais, especialmente no que se refere aos veículos utilizados pela UENG. Dois, impactos desses cortes nos serviços prestados pela UENG. Três, medidas adotadas para mitigar os efeitos dos cortes de combustível e garantir a continuidade das atividades essenciais da UENG. Quatro, plano para regularizar o fornecimento de combustível para os veículos da UENG e outras instituições afetadas pelos cortes, visando assegurar a normalização das operações. Requerimento de comissão 7.275, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Almenara e à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedir de providências para manutenção da oferta de atendimento às crianças do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual José Joaquim Cabral, localizada em Santa Maria do Salto. A Escola Estadual José Joaquim Cabral desempenha um papel fundamental na formação educacional e no desenvolvimento das crianças da nossa comunidade. A continuidade do atendimento às crianças do primeiro ano é crucial para o seu sucesso acadêmico e social. Diante disso, gostaria de solicitar que sejam tomadas as seguintes providências. Um, alocação de recursos financeiros e humanos adequados para a escola, a fim de garantir que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, com professores capacitados, material didático adequado e uma infraestrutura escolar segura e adequada. Dois, realização de uma avaliação detalhada das condições atuais da escola, identificando e resolvendo quaisquer problemas que possam estar afetando a oferta de atendimento como infraestrutura precária, falta de recursos e outras questões administrativas. Três, transparência na comunicação com a comunidade escolar e os responsáveis pelas crianças, informando sobre quaisquer mudanças na oferta de atendimento e os planos para garantir a continuidade da educação das crianças do primeiro ano. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência pública é que tem como finalidade debater a importância de uma política de valorização salarial e da carreira dos profissionais da educação básica da rede estadual de Minas Gerais, por ocasião do lançamento da campanha salarial da categoria no ano de 2024. Agradecemos a presença dos nossos convidados, que vamos chamar para compor a mesa dos trabalhos. Mas antes, também agradecendo a presença do deputado estadual João Magalhães, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada. Convidamos o secretário de Relações Internacionais da CNTE, que já foi o presidente da CNTE, que aqui está representando o presidente da confederação, Roberto Franklin de Leão. Seja bem-vindo, Leão. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas. O Leão que tem uma vida dedicada à luta da educação pública e à luta por valorização dos profissionais da educação. Então, não é pouca coisa a Comissão de Educação receber uma pessoa, uma liderança internacional, que tenha a sua vida dedicada à educação pública. Gratidão pela presença. Convidar para compurar a mesa dos trabalhos conosco Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Convidar também para estar conosco a presidenta da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e também diretora do Sindicato Último, Marilda de Abreu Araújo. Bem-vinda, Marilda. Convidar para compor a mesa conosco o nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Jairo Nogueira Filho. Convidar para estar conosco Diego Severino Rossi, economista e técnico do Diese, do Sindicato Último. Já está conosco, compondo a nossa mesa também, a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, representando a secretária... Vamos começar tudo de novo, Ken? Estou aceleradíssima. Então, vamos de novo. Agradecer a presença, que já compõe a mesa de trabalho conosco, a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Kenia Duarte, que aqui está representando a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Bem-vinda. E está representando a minha secretária de Governo, Gustavo Valadares, que nunca me dá a honra da presença dele nessa comissão, mas um dia dará. Ele está na reunião do curso, conforme ele me diz. E conosco virtualmente também, mas eu não desisto do deputado licenciado, e secretário de Governo, Gustavo Valadares. Ele ainda virá fazer o bom debate conosco. Conosco também, mas eu quero só justificar que o secretário de Governo justificou a ausência em função de reunião inadiável que ele teria no governo. Conosco virtualmente, o deputado federal, Rogério Correia. Virtual, então, direto lá da Câmara dos Deputados. Mesa composta. Pergunto à vossa excelência, deputado Rogério, já gostaria de fazer a sua saudação? Ô, deputada Beatriz, gostaria, sim. Vocês me escutam? Sim. Bem, deputada Beatriz, é um prazer agradecer aqui o seu convite. Mandar um abraço também para o Leão, da CNTE, para Denise, Marilda, o Jairo, também a Kênia, que está representando aí a secretária Luísa Barreto. Beatriz, eu estou aqui no MEC, por coincidência, para ver aquele caso do Instituto Federal, que foi destinado para Belo Horizonte. e nós ainda precisamos discutir em qual local esse Instituto Federal, anunciado pelo presidente Lula, será feito em BH. Então, eu vim aqui no MEC, discutir esse Instituto Federal, que você sabe que é um instrumento fundamental da educação pública do ensino médio. Quem dera, nós tivéssemos mais Institutos Federais. O presidente Lula anunciou oito novos institutos em Minas, e um dele para Belo Horizonte. Então, eu vou tratar aqui desse assunto no MEC, mas eu não poderia deixar de fazer uma saudação e parabenizar mais uma vez o Sindhute e a CNTE pela campanha salarial que vem realizando. Apenas para dar um informe, eu tive a oportunidade de falar isso na Assembleia Legislativa, aí na Assembleia, na Assembleia dos Professores, em relação à questão do piso salarial. A gente tem visto muito descumprimento do piso. Aí em Minas, é segredo de polichinelo, que o governador Zema não paga o piso salarial. Ele faz aí uma conta estranha e reduz a jornada ou amplia a jornada como se ela fosse de 40 horas ao invés de pagar a jornada de 24 horas. Então, fazendo essa proporcionalidade, ele chega raspando no pagamento do piso salarial nacional, que na nossa Constituição, inclusive, determina, e o governo Zema quer retirar isso da Constituição, mas determina a jornada de 24 horas. E assim acontece em outros estados e municípios também, sempre comprimindo a carreira. Então, essa discussão do piso, ela precisa ser cumprida de acordo com aquilo que é a realidade do Estado e, portanto, no caso de Minas Gerais, deveria ser para a jornada de 24 horas. O problema é que a gente não tem uma forma de punição dos estados e municípios que não fazem. e esse debate está sendo feito também em nível nacional. Então, nós temos aqui no MEC já construído uma comissão do Ministério da Educação onde a CNTE, o Leão sabe disso, o professor Leão, também participa, onde nós queremos ter uma legislação mais rigorosa que garanta o cumprimento do piso. E lá na Câmara de Deputados e Deputadas eu faço parte também de uma subcomissão junto com a professora Luciene de São Paulo que ela também ela coordena essa subcomissão que discute a questão do piso. Então, dizer que nós estamos atentos à campanha salarial e, é claro, ela tem hoje em dia um patamar de uma disputa também nacional pela implementação do piso que a gente quer fortalecer nessa luta junto com a CNTE. Então, Beatriz, eu parabenizar você pelo trabalho que faz sempre na Comissão de Educação, sempre aguerrida na luta dos professores e professoras e todos os trabalhadores de educação. Deixar também minha solidariedade aos trabalhadores da rede municipal de Belo Horizonte que participaram recentemente de uma greve e não tiveram a reivindicação atendida mas estão na luta e a gente está junto com vocês. Parabenizar o CINDIUT e todos os companheiros e companheiras. Muito obrigado, uma boa reunião para vocês. Tomara que eu saia com boas notícias aqui do Instituto Federal e repasso para a Beatriz para a gente fazer ela que é campeã de audiência pública mais uma audiência para a gente ver onde vai colocar o Instituto Federal os oito estudos de Minas Gerais. Já te peço uma audiência pública para a gente discutir a implantação dos estudos federais também em Minas Gerais. Um abraço, Beatriz, um abraço a todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Rogério. A Macaia está comentando aqui que ela tem proposta. Então, vamos fazer essa audiência que proposta. Aliás, se tem um lugar que tem proposta é essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente não faz luta, só reativa a pauta do governo. A gente constrói e tem proposta. Vamos fazer o debate. Obrigada, deputado Rogério Correia. Bom trabalho por aí. Eu vou passar as considerações da deputada Lohana. Ô, Bia. Oi. Beatriz, me permita se eu não vi a Lohana e nem a Macaia quando comecei a falar. Vocês me desculpam. E o João Magalhães. Então, cumprimentar os deputados estaduais. Ô, Macaia, vamos ver sim. Eu sei que você tem proposta para Belo Horizonte colocar numa região mais periférica. Eu acho que isso nós devemos discutir mesmo e ter uma boa localização para o Instituto Federal. É esse o assunto que eu vou tratar aqui. Um abraço, Lohana. Deixei um convite para você, amanhã também. Você, Macaia e para a Bia. Tchau para vocês. Um abraço. Obrigada. Bom trabalho. Passa agora as considerações da deputada Lohana. Bom dia, gente. Bom dia. Está todo mundo animado e com muita energia para um ano de muita luta? Sim. Excelente. Bom demais. Gente, eu pedi à nossa presidenta para falar no início da audiência, porque, como vocês sabem, a Bia já explicou outras vezes, a gente também sempre explica, aqui na Assembleia a gente vai se dividindo. Em 10h30, nós temos uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária com o projeto de meautoria em pauta. Na semana passada, ele estava em pauta e, por falta de quórum, o projeto não avançou. É um projeto superimportante dos restaurantes universitários na UENG. Então, tem a ver com a permanência estudantil, que é uma pauta que eu sei que todos os professores, ASB, trabalhadores de educação, defendem e se preocupam também. Então, eu vou ter que sair e pedir a Bia para falar no início por causa desse assunto. Só queria reforçar aqui para todos e todas, e eu sei que essa audiência, Bia, é uma audiência que está com muita audiência em casa, tem muita gente assistindo e acompanhando essa discussão. Kenia, como a sua palavra está sendo esperada e desejada, e a gente tem certeza que você vai trazer um monte de notícia boa para a gente ter que brigar bem pouco esse ano. Mas a nossa perspectiva é estar junto de todos e todas vocês para mais um ano de lutas, mas de conquistas. Porque eu tenho dito muito que a gente passou seis anos resistindo, resistindo, com resiliência, tentando impedir retrocessos, e a gente não aguenta muitos outros anos de resistência, a gente quer anos de conquistas. É isso que a classe trabalhadora merece, é isso que os trabalhadores da educação e do serviço público merecem. Os trabalhadores do serviço privado também, mas a nossa pauta aqui hoje é a educação pública de Minas Gerais. Eu só queria reforçar esse compromisso de luta ao lado de todos e todas vocês, lideradas pela deputada Beatriz Serqueira, mas juntas nessa fileira para que a gente consiga se somar a esse processo. Eu não podia deixar de comentar um assunto que eu estava falando em off aqui com a deputada Beatriz, sobre o censo escolar. Vocês devem ter acompanhado os dados que foram publicados na imprensa nacional, que são dados, João Magalhães, que nos deixam escandalizados com o que está acontecendo em Minas Gerais. O nosso estado, gente, foi diagnosticado pelo estudo dos microdados do censo como o estado com o menor número de professores efetivos dentro da educação, dentro das carreiras da educação. Então, esse é um número absurdo com cerca de 20% apenas dos efetivos de fato concursados. A gente tem o maior número de contratos na educação de todo o país. São Paulo viveu isso, viveu um apagão de professores, que a nossa comissão de educação está prevendo o que vai acontecer aqui em Minas. Há um tempão, São Paulo teve esse apagão e foi obrigado, o governador Tarcísio, o bolsonarista da extrema-direita, foi obrigado a fazer um grande concurso por causa desse apagão. Então, eu proponho, inclusive, já no início dessa audiência, que a comissão de educação, a deputada Macaé, a deputada Beatriz, eu, a gente protocole, enquanto comissão, uma denúncia ao Ministério Público, porque a contratação no serviço público, ela é muito bem redigida na lei, para que serve? A contratação no serviço público, ela é de excepcional interesse, ela tem que atender a critérios de excepcionalidade, e a educação nada tem de excepcionalidade, a educação, muito pelo contrário, ela tem rotinas que devem ser previsíveis, que devem ser planejadas, e a gente precisa garantir a estabilidade e a segurança dos trabalhadores de educação, a inserção dentro de planos de carreira que valorizem o professor, que valorizem a formação, então eu peço, inclusive, de público, que a nossa presidenta e a nossa vice-presidenta da comissão topem que a gente faça essa denúncia ao MP para informar o MP formalmente sobre essa análise absurda dos dados do censo escolar. Tudo isso, gente, é uma forma de tentar enfraquecer a luta da educação. Quando a gente diminui o número de profissionais efetivos, de profissionais que podem paralisar, de profissionais que podem brigar, de profissionais que podem se posicionar, aos mandos e desmandos de superintendências, de secretarias, de governos da vez, a gente está fazendo com que a luta fique mais fraca. E o Sindhute, os trabalhadores da educação de Minas Gerais são uma potência de luta muito forte que tem que ser protegida e tem que ser fortalecida. Então, a gente está aqui também para poder, avisando o MP sobre isso, fortalecer a luta dos trabalhadores da educação. Então, fica esse pedido aqui e todas estando de acordo que os nossos jurídicos se reúnam para que a gente possa fazer a melhor denúncia possível que eu acredito que o Ministério Público terá que acolher, entendendo a seriedade dessa pauta. Lembrar também que o Fundeb está aumentando esse ano novamente, o novo Fundeb aprovado em 2019 aumenta até 2026, então, dinheiro tem, né, gente? Dinheiro tem. Então, o governador não pode se esquivar de pagar o piso da educação e atender ao menos uma parte considerável dos pleitos do sindicato dos nossos trabalhadores da educação. Então, a gente está junto de todos e todas vocês. Eu peço desculpas por precisar me ausentar às 10h30, mas estou aqui do lado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, se Deus quiser, aprovando esse projeto importante para a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Beatriz, Macaé, estou junto na luta para tudo o que vocês decidirem como encaminhamento. Obrigada. Senhora Presidente. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra, deputado João Magalhães. Obrigado, senhora Presidente. Bom dia a todos e todas. Um cumprimento especial aqui às nossas deputadas, a Lohana e a Macaé. Eu só quero justificar o senso secretário de governo, sempre no último ou penúltimo dia do mês, realizar a reunião da Cofim e também do fluxo de caixa. é onde eles preparam aquilo que vai ser gasto no mês seguinte para pagamento de salário e despesas do Estado. Inclusive, o secretário ligou pela manhã para a deputada Beatriz para justificar. Eu quero já antecipar, em nome do governador Romeu Zema, que o Estado vai cumprir a Constituição, vai cumprir a lei e vai dar o reajuste total do piso salário. a secretária quênia o Estado vai pagar o piso, vai dar o reajuste, retroativo a janeiro, como manda a lei, como manda a Constituição. A subsecretária quênia a CREP vai ficar aqui e vai responder a todos os questionamentos em nome do governo. Obrigado pela atenção. João, deputado João Magalhães, eu quero agradecer a vossa excelência pela presença desde o início dos trabalhos, por já trazer devolutiva, porque isso é importante para o processo de discussão e para audiência pública, que tem esse objetivo, inclusive. Obrigada pela presença. Não é sempre que a gente tem essa... Eu já tive... Tem cinco anos? É o sexto ano que eu estou aqui na Assembleia Legislativa. Não foi sempre que os líderes tiveram esse comportamento respeitoso e republicano com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, vindo à comissão e trazendo informações. Então, muito obrigada. Nós vamos agora ouvir nossos convidados, nosso próximo, primeiro convidado que vai falar conosco é o Leão. Antes, me permitam registrar a presença do coordenador-geral do Sindio Eletro, que está conosco, e também do Tiãozinho, que é da direção executiva da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E que, se vocês puderem ver o plenário como eu estou vendo, vocês verão vários profissionais de educação de várias regiões do Estado. Estou vendo pessoal de BH, pessoal de Contagem presente conosco, estou vendo pessoal de Sete Lagoas, também presente conosco. Curvelo, Curvelo, eu vi chegando Curvelo, estou precisando ir lá em Curvelo. Curvelo presente conosco, então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que hoje não é um dia de paralisação, então, todas as pessoas que vieram aqui vieram numa cota de sacrifício para estar aqui presente nessa audiência importante que nós estamos realizando. Essa audiência pública, ela faz parte de um processo de contribuição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com a pauta de valorização dos profissionais da educação. O ano está começando, a gente sabe que tem piso salarial para cumprir, a gente sabe que tem reajuste do piso para ser feito, a gente sabe que a carreira hoje do Estado não consegue, da forma como é praticada, trazer a valorização dos profissionais da educação, e a gente precisa falar sobre o salário dos profissionais da educação. Minas Gerais paga hoje, se não for o pior, um dos piores salários do Brasil. A carreira da educação é a pior carreira, uma das piores carreiras do país. Não há rede pública que se sustente com um processo tão longo de precárias condições de trabalho. Basta lembrar também que o governo do Estado, desde 2019, ou seja, desde o seu primeiro ano, ele tenta declarar inconstitucional a legislação do piso salarial no Estado, legislação conquistada por negociação com o governo do Estado em 2015. Ou seja, a categoria ficou de 2008, que é a lei nacional do piso, não é isso? A 2015, lutando para ter uma política estadual do piso. a categoria passou por subsídio, que teve tempo de serviço comprometido, que teve gratificações comprometidas, direitos conquistados completamente comprometidos. Eu costumo sempre dizer que se subsídio fosse bom, ele tinha sido aplicado para todas as carreiras do Estado, só foi aplicada para a educação. A educação perdeu muito no período que ficou do subsídio de 2012 a 2014. em 2015, conseguimos voltar para o vencimento básico e, pela primeira vez no Estado, terá uma legislação para garantir um mínimo de valorização. A Lei nº 21.710 corrigiu distorções de carreira também, não todas, mas corrigiu algumas distorções de carreira, então foi um processo importante. Fez um processo para que, em 2018, se chegasse ao pagamento do piso salarial. e, em 2019, com a mudança de governo, o governo que assumiu recorre ao judiciário e foram inúmeras vezes para tentar declarar inconstitucional a lei do PIS até que, em 2022, ele ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação ainda não tem uma decisão definitiva, mas o governo tem se esforçado para que o Tribunal de Justiça derrube a legislação estadual do PIS aqui no Estado. falar de proporcionalidade é dar um tapa na cara da professora. Porque nós estamos falando de proporcionalidade, nós estamos falando de um salário que não dá para viver. Nós estamos falando de um salário que não tem a menor condição de representar alguma valorização dos profissionais da educação. E nós estamos falando de algo que já foi superado pela legislação em 2015. Tanto é que o próprio Tribunal de Justiça já havia decidido que qualquer discussão de proporcionalidade só poderia ser feita no Estado até a Lei 21.710. A partir da lei estadual, não há que se falar em proporcionalidade. Então, eu sei que é exaustivo, ano após ano, nós parecemos que fazemos a mesma luta, o que impede que nós consigamos crescer enquanto educação, enquanto rede estadual. mas nós também não podemos desistir da luta, não é, gente? Porque a desistência da nossa luta é o fim da rede pública aqui no Estado. Então, eu quero dar boas-vindas a todos os profissionais da educação que estão conosco aqui ou que estão acompanhando a nossa audiência pelos canais da Assembleia Legislativa, pelas redes da Assembleia Legislativa, dizer que nós não somamos a campanha salarial da categoria, e essa é uma forma, inclusive, de nós fortalecermos a luta ao fazer esta audiência pública. Também já está prevista, agendada, a audiência do dia 13 de março, onde nós vamos discutir a importância de derrubar o veto do governador ao projeto de lei 35, projeto de lei complementar número 35, que garantiu aos contratados temporariamente o direito do IPSENG quando aposentarem pelo INSS. Eu não vou nem ler as razões do veto do governador, porque eu sentiria vergonha por ele, tal argumentação que ele utilizou para não dar esse direito aos profissionais que são contratados. Nós estamos falando de mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras aqui no nosso Estado. Então, essa agenda do dia 13, e nós já vamos agendar, eu quero terminar essa audiência com agendamento já feito e compartilhado com vocês, da audiência que vai fazer a discussão do cronograma. Olha, já está acertado, então, nós vamos fazer a audiência para que o Estado apresente o cronograma das nomeações do concurso do edital de 2017 na próxima quinta-feira, dia 7 de março. Essa audiência é importante para nós termos um cronograma e para nós entendermos qual vai ser a dinâmica de nomeação antes que esse concurso termine a sua validade. Eu vi as notícias de que o Sindhute teve a união com o governo e o governo anunciou um novo lote, mas nós queremos esse cronograma. Nós queremos entender se o governo vai anunciar um lote pequenininho ou se vai anunciar um lote de nomeações que dê conta dos cargos vagos que não serão preenchidos pelo concurso que está em andamento, porque nós sabemos que o concurso em andamento não deu conta sequer de chegar e as necessidades da rede estadual. Então, semana que vem já vamos... CEPLAG está aqui, então, a gente já vê a possibilidade de estar presente para a gente fazer uma reunião específica sobre o concurso público, porque essa de hoje não é sobre isso, e nós vamos focar na questão salarial e da carreira. Então, com as nossas próximas audiências já marcadas, eu quero deixar um convite para que no próximo dia 6, que é a próxima quarta-feira, nós vamos debater a questão de como a educação pode contribuir no enfrentamento à dengue, à zika e chikungunya no nosso estado. Nós estamos diante da pior epidemia da história de Minas Gerais e me espantou muito pouco, que até agora, pouco, inclusive, se debateu aqui na Assembleia sobre isso e para cobrar do governo do estado as ações em relação a isso. Hoje, por iniciativa de deputados do Bloco Democracia e Luta, vai acontecer uma audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais sobre isso, focada na questão dos municípios e nós vamos focar na questão da educação nesse enfrentamento. Então, isso também é responsabilidade do estado e nós vamos ver como a educação está se articulando com a saúde nesse enfrentamento. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 6 de março. Bom, gente, o calendário compartilhado com vocês, vamos à escuta dos nossos convidados. Eu passo as considerações do Roberto Franco Leão, que é secretário de Relações Internacionais da CNT. Muito bem-vindo, Leão. O Leão aqui que está representando o nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. Bom dia, colegas, companheiras, companheiros. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras aqui da mesa, na pessoa da nossa deputada Beatriz Serqueira, que para nós é a Bia. É a nossa Bia a quem carinhosamente eu cumprimento, como aqui a nossa deputada Macaé também. Companheiras de luta, companheiras que defendem educação pública há muito tempo, que têm origem no movimento sindical, como a companheira Denise que preside o Sindicute, que coordena o Sindicute. O Sindicute é um sindicato que já nasceu incluindo, porque é um sindicato que já nasce da luta das greves, como um sindicato de trabalhadores em educação, não apenas um sindicato de professores. mas já numa lógica de inclusão, numa concepção diferente do que é o serviço prestado na educação. Dito isso, eu quero... A gente vai pensando as coisas que vem falar e depois você começa a ouvir e começa a mexer daqui e mexer dali. E eu quero começar justamente pela questão do censo. Eu até tinha conversado com a Denise sobre o censo, que foi colocado aqui pela deputada Lohan, não é? Lohan, não. E quero dizer o seguinte, isto é o primeiro caminho, o primeiro passo para desvalorização da profissão. um estado como Minas Gerais não pode ter apenas 19% de professores contratados por concurso, professores concursados. Como o meu estado de São Paulo também não pode ter 42% só. e como o Brasil não pode ter mais da metade de seus professores, de seus trabalhadores. Eu estou falando do professor, mas dos trabalhadores, do pessoal de apoio, do pessoal da série, é mais ainda. Mais da metade não é concursado. Mais da metade é temporário. Mais da metade, como agora tem em São Paulo, o tal do categoria O, que está uma briga danada por aula, é um desespero, uma falta de segurança, uma falta de tranquilidade. Deste jeito, não tem educação pública de qualidade. Não tem, não existe. É um caminho de desvalorização cada vez maior. E isto não é, como dizia o velho Darcy Ribeiro, não é uma crise. Isto é um projeto político colocado para a educação pública. Cada vez mais eles querem que a educação pública não seja uma educação que se paute pela tranquilidade, pela profissionalização daquelas pessoas que atuam nela. E não é apenas aqui em Minas Gerais. Infelizmente, não é só em Minas Gerais. Infelizmente, nós vemos isso no Brasil inteiro. Nós temos no estado de Goiás, por exemplo, não vou dizer a totalidade porque seria exagero, mas uma grande maioria das escolas gerenciadas pelas famosas organizações sociais, que, inclusive, contratam os trabalhadores, contratam os professores e, por ser contrato terceirizado, não tem direito tapisos. Então, é um projeto de criar uma educação pública de qualidade duvidosa, ou seja, de qualidade duvidosa, de qualidade nenhuma, a educação que é oferecida para a classe trabalhadora desse país. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar, porque é muito presente essa situação. Essa luta, como eu disse, a Bia, parece que a gente está fazendo a luta, a mesma luta todo ano, mas, gente, é a luta que se faz há muito tempo, é a luta da classe trabalhadora por viver com dignidade, por ter uma escola, por ter saúde, por ter transporte, enfim, por ter moradia decente. Então, é uma luta contínua e ela parece mesmo sempre a mesma, mas eu acho que se a gente não viesse lutando esse tempo todo, se não existisse o Sindhúte aqui em Minas Gerais, por exemplo, a situação seria muito pior. Eu não tenho dúvida disso. Com todas as dificuldades que nós ainda temos, eu não tenho dúvida de que se não houvesse o Sindhúte em Minas Gerais, como tem a POSP em São Paulo, como tem a CNTE no Brasil, como tem os sindicatos em outros estados, como tem a Central Única dos Trabalhadores, nós estaríamos numa situação pior. Portanto, a gente não pode perder a esperança, mas aquela esperança do Paulo Freire, a esperança da luta, aquela esperança aquela esperança que vem com a luta e com a possibilidade de mudanças que a gente tem nessa cidade. Então, isso é uma questão que a gente, para começar a conversar, a outra questão, eu estou vendo colocado aí no cartaz que vocês têm as minhas mãos. Piso salarial da educação de 4.580. Eu era o presidente da CNTE quando essa lei foi assinada. Ela é resultado de uma luta de muito tempo dos trabalhadores brasileiros. Infelizmente, não é uma lei que atenda ao conjunto dos trabalhadores, ela atende aos professores. Mas essa lei, desde que ela foi firmada, ela foi contestada por governadores e prefeitos, muitos daqueles que dizem que defendem escola pública de qualidade. Agora, nós não podemos nos esquecer que qualidade é conceito em disputa na sociedade. A qualidade deles não é a nossa qualidade. A qualidade dele é a qualidade rala, a qualidade do adestramento, a qualidade da escola sem partido, é a qualidade da escola militarizada, é a qualidade do homeschooling, está certo? Esta qualidade não é aquela pela qual o Sindicato luta historicamente há um mês de sua fundação e os professores de Minas Gerais e trabalhadores de educação de uma maneira geral. Então, essa qualidade é que está em disputa. Nós queremos uma escola pública de qualidade. Eles querem uma escola pública que seja depósito, onde não haja discussão, onde não haja crítica, onde não haja conhecimento da realidade do mundo brasileiro, da sociedade. A escola pública que é defendida no documento da Conai, por exemplo, que está sendo miseravelmente atacado pela direita nesse país. Inclusive, eu acho interessante porque eles dizem assim, é um documento marxista, leninista, trotskista, gramistiniano, comunista, cristão, não sei o quê. A hora diz que é cristão, a hora diz que vai contra os ensinamentos cristãos, sabe? Enfim, eles não querem a escola inclusiva. E é por isso que nós estamos lutando aqui. E eu acho que essa audiência pública que a Bia convocou, está certo? Eu quero agradecer o convite que foi feito para a CNTE estar presente. Ela é importante, fundamental mesmo, para que a gente consiga ter... Porque a gente, às vezes, a coisa é tão... Entra meio que no automático. É tanta coisa que é feita contra nós que a gente tem binacional. Pois é, mais uma. Nós não podemos achar isso. Se nós não lutarmos, nós vamos ter um plano nacional de educação que tem que ser discutido esse ano pior do que o plano nacional de educação que está aí. Porque vai ser um plano nacional de educação que vai dizer, sim, que tem que ter escola militarizada. A escola que quer doutrinação das nossas crianças e quer que os professores sejam aqueles cordeirinhos que se limitem a passar o conteúdo programático das suas disciplinas. E nós não somos isso. Nós sempre, principalmente nós que lutamos por educação pública, nós queremos ter o direito, o direito de debater com os nossos alunos a realidade que os nossos alunos vivem. Isso é importante. Isso é fundamental. O piso é um drama, porque o piso, como eu disse, desde que ele foi criado, ele é questionado na justiça, os prefeitos não pagam, os governadores criam... Esse piso é questionado. O artigo 5º do piso, então, a cada hora eles arrumam um jeito de questionar no STF, embora o STF já tenha dito que ele é constitucional. Está certo? O piso é de R$ 4.580,57, para uma jornada de até 40 horas. Está escrito lá, até. E o até é principalmente para impedir que prefeitos e governadores espertos metam uma jornada de R$ 50,00, R$ 60,00 e paguem o piso. Então, está estabelecido. Não pode passar de R$ 40,00. Se passar, tem que pagar. Aliás, não deveria ter que passar, porque, se você quer educação de qualidade, você não pode querer que trabalhador, que professor, que trabalhe miseravelmente o que a gente trabalha. se aqui em Minas Gerais houve um entendimento desta Casa de Leis motivada pela mobilização dos trabalhadores aqui de Minas Gerais, que o piso tem que ser pago pela jornada que é historicamente a jornada daqui, é por essa jornada que ele tem que ser pago. É por essa jornada que ele tem que ser pago. Os prefeitos e governadores costumam dizer o seguinte, e principalmente a CNM, que faz uma campanha insidiosa por tudo quanto é canto, falando contra o piso. Não, porque vai afetar as finanças do município. Eu vou dizer uma coisa para vocês o seguinte, é mentira, sabe por quê? Até que prova o contrário. Porque o próprio artigo 4º da lei do piso diz o seguinte, que se o governo, se a prefeitura ou o Estado não conseguirem pagar o piso, o governo federal tem que pagar, tem que complementar. Só que nenhum município, nenhum Estado, até hoje, a menos que eu esteja enganado, conseguiu provar que ele não tem condições de pagar. Sabe por quê? Porque na hora de apresentar contabilidade, não é para mim, nem para a maioria de vocês, é para técnico que conhece, que sabe onde eles fazem a maracutaia, eles não conseguem provar que eles gastam todo o dinheiro da educação com a educação. Eles desviam o dinheiro da educação para você fazer, não estou dizendo que desviam para eles, eles desviam para outras finalidades. E não conseguem provar. E aí ficou essa ladainha, essa lenga-lenga de que não tem condições de pagar o piso. portanto, a luta de vocês é absolutamente legítima. A luta de vocês pelo piso, de acordo com o que foi aprovado a lei, que não é inconstitucional, porque, aliás, os estados e municípios têm autonomia federativa para poder legislar sobre seus funcionários públicos. Se aqui o governo do estado de Minas Gerais decidiu que o piso é desse jeito, é desse jeito. se o governador tem tanto empenho efetivamente com a educação, como diz que tem, aliás, todos eles dizem, o governador de São Paulo tem uma pérola, que eu até marquei aqui, uma pérola que ele diz o seguinte, a gente sabe que os professores e professoras não têm a melhor estrutura nem os melhores salários, mas eles têm muito amor. Está certo? E quando a gente for resolvendo as questões sociais, como se a educação não fosse uma questão social, vamos dar melhores condições para eles trabalharem. Não é uma doçura, não é um fofo o nosso governador de São Paulo? E a mesma lógica daqui. É a lógica bolsonarista, é a lógica neoliberal, a lógica que quer privatizar serviço público, é a lógica que quer entregar educação, tratar a educação como mercadoria, privatizando, fazendo tudo isso. E aí faz esse discursinho, que é igual de todos os que defendem essa política. Sabe? Então, o que a gente tem que fazer? É luta. Não tem outro caminho, é luta. É luta. É pressionar deputado, porque as casas de leis que votam, é pressionar os vereadores das câmaras, é pressionar o governador, é andar atrás do governador com cartaz para ele ficar bem irritado e se lembrar, que vi dormir vendo o piso da educação de 4.580, é isso que nós temos que fazer, para a gente conseguir avançar, porque é um escárnio o que é feito aqui, é um escárnio o que é feito em São Paulo. São Paulo não paga o piso, São Paulo complementa para chegar nos 4.580 com abono, por quê? Porque este abono, ainda que o aposentado tenha direito a piso, mas com as mudanças que houve na lei, os que têm paridade, etc., esses têm, os outros não, mas ele não paga, por quê? Porque ele não paga previdência, não se tira vantagens pessoais sob abono e não é estendido aposentado, então ele faz economia e ainda em São Paulo, a Assembleia Legislativa teve o desplante de estar votando um projeto que tira 9 bilhões de reais da educação, tentando incentivar uma guerra entre a educação e a saúde, dizendo que ora pode ir para a saúde e ora para a educação, tentando criar um problema entre duas atividades básicas fundamentais para a vida das pessoas. Então, esse é o caminho. E eu quero, não sei quanto tempo ainda tem, tem tempo ainda? Já acabou? Eu quero concluir dizendo o seguinte, antes de ontem, a Organização das Nações Unidas publicou um relatório final de um grupo de alto nível que foi criado pela primeira vez na ONU para discutir a questão da educação. Esse grupo foi criado em setembro de 2023 e teve o relatório final lançado publicamente antes de ontem na África do Sul. Sabe por que isso? porque hoje faltam aproximadamente 60 milhões de professores no mundo. E aqui no Brasil, se a gente for procurar direitinho professores que estão habilitados para lecionarem na disciplina para a qual foram formados, não essa maravilha de reforma de ensino médio que faz o professor não dormir de noite porque ele é professor de matemática tem que ensinar a fazer bolo de dia lá na escola dele. Tem que ensinar a fazer qualquer outra coisa lá, menos para completar a jornada dele. Ele fica doente. Nós somos uma categoria que adoece em função disso principalmente. Então, e que basicamente diz este relatório? Mais investimento na educação, valorização dos trabalhadores. Fim da mercantilização e da comercialização da educação. Educação de qualidade. Qualidade que eu digo para vocês é a qualidade que é libertadora. Não, a qualidade adestradora do treinamento. A qualidade que treina. Nós que somos seres humanos que queremos pensar o que vamos fazer na vida e não ser treinados. E é essa educação do treinamento que está sendo colocada em muitos estados, com exceções onde você tem governos comprometidos com outro projeto de educação. Está certo? E acho que essa luta... Quero aproveitar a presença do companheiro da CUT. Está aí o Jário? Ainda está. Esta luta é de todos os trabalhadores. Defesa de escola pública de qualidade e não é trabalho só de professor e funcionário. É do conjunto da classe trabalhadora. É importante que os sindicatos digam nas suas assembleias para os seus trabalhadores a situação da escola pública. Isto é importantíssimo. Por que é que nós somos contra esse ensino médio sem vergonha que foi colocado para nós? Muitos se assustam quando dizemos que o nosso salário mínimo é R$ 4.580, porque tem muito trabalhador que merecidamente ganha mais do que isso. Está certo? Mas é preciso que a classe trabalhadora assuma que a escola pública é dela, que não se engane com essas escolas que dizem que colocam 70, 80, 90% dos vestibulares é conversa. Porque colocam porque tem um número muito grande de gente, mas é treinamento. Nós queremos escola de qualidade. Nós queremos escola não é escola de tempo integral, é educação integral, não a escola só de período integral. Nós queremos educação integral. Aquela escola que trabalha múltiplas perspectivas de possibilidades das pessoas, que entende educação não apenas o conhecimento específico de cada conteúdo, mas educação ou alguma coisa mais ampla que permita a pessoa se colocar com possibilidade, com capacidade de análise, de avaliação e de tomada de decisões no mundo. Colegas, isto é o que pensa a CRTE, isso é o que pensa a Internacional da Educação, da qual eu sou vice-presidente, e isso é o que está colocado no relatório que foi publicado ontem, felizmente, para o mundo, um trabalho feito pela ONU, da qual a Internacional de Educação participou. Boa luta, bom trabalho, tenho certeza que essas deputadas que estão aqui são deputadas que estão com vocês, a Bia, a Macaé, a outra companheira que estava aqui, são pessoas que estão lá, luta, e que precisam da força de vocês, inclusive, para poderem atuar aqui dentro, porque a pressão não é fácil, a pressão é muito grande, e elas precisam, e os meninos também que estão nessa luta, precisam da força e de vocês. Forte abraço, vamos à luta, vamos firme nessa luta. Obrigada. Leão, acho que traz contribuições importantes para nós. Vou passar a palavra para a Marilda, de abril Araújo, professora Marilda, presidenta da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Um bom dia a todos e todas, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa pelo convite, à Federação, para estar presente aqui nessa audiência pública, de suma importância para a categoria dos trabalhadores em educação de Minas Gerais. Eu acho, gente, que a maior importância desse lançamento, dessa nossa campanha estadual por melhorias de condições de trabalho e salário, é que a comunidade escolar tome conhecimento do que nós estamos reivindicando. É importante que os pais de nossos alunos saibam que a nossa luta é por melhorias de condições de trabalho e, sendo assim, a defesa das nossas crianças por uma educação pública de qualidade e que nós possamos atender a todos. Falar depois do professor Leão, gente, é difícil. Ele já disse tudo que pensa a nossa confederação, o que pensa o Sindhute, e nós temos que rever essa situação em Minas Gerais. Nós lutamos muito junto com o Sindhute para que a Lei 21.710 fosse construída. Nós perdemos com a construção da lei, mas perdemos na expectativa de recebermos o piso salarial nacional integral. Como disse o Leão, há uma má interpretação do artigo 5º da lei. A lei não proíbe que se paga o piso por 24 horas. O que diz a lei? Se não houver possibilidade do pagamento, que se paga pelo menos na proporcionalidade. Se não tiver possibilidade, que não é a realidade do Estado de Minas Gerais hoje. Nós vamos ver o levantamento que o Diego fez do Diese e vamos ver o que falta em Minas Gerais é vontade política para que se pague o piso de R$ 4.580,57. O dia que houver vontade política, dinheiro terá para pagar o piso e nós seremos disso. As nossas perdas salariais, gente, de 2015 até agora, é um absurdo. nós sabemos disso. Todos nós perdemos. Todas as oito carreiras da educação perdeu nesse inteirinho aí. Então, eu acho que precisa da gente pressionar o governo da forma mais salutar possível com todo o respeito que devemos ter por esse governo, mas que ele também tenha respeito com a categoria dos profissionais da educação que ele não tem, que ele não tem. Infelizmente, não somos respeitados por esse governo e precisamos de respeito e de vontade política para resolver a nossa situação. Esperamos que esse governo reconheça a possibilidade do pagamento do piso integral e que retire do Supremo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a ação de inconstitucionalidade da lei. se um governador sancionou a lei e se essa casa aprovou a lei, a lei é constitucional. Por que buscar a inconstitucionalidade dessa? Então, nós esperamos que o governo reveja a posição que reconheça a lei 21.710 e que tenha respeito com essa categoria sofrida, sofrida e que sempre está adoecida. Gente, 12 itinerários formativos no ensino médio em Minas Gerais. 12 itinerários. Para que um absurdo de itinerário deste? Não há necessidade disso. Precisamos rever, rever rápido. E a nossa luta, gente, além de ser aqui em Minas Gerais, é também junto ao governo federal, junto à Câmara Federal, que está lá o projeto do ensino médio a ser debatido agora nos próximos dias de março. Nós temos que estar atentos, olhar o calendário da nossa confederação, fazer a luta para que saia vencedores nessa batalha contra a lei 21.710. Obrigada, Marilda. vou passar a palavra para o Diego, que é economista e técnico do Diese, do Sindhute. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez o convite da Comissão de Educação para participar do debate relacionado a esse tema. Então, cumprimentar a deputada Macaé, a Denise, o Leão, a Marilda e a Kena presentes aqui, a todas as pessoas que estão presentes aqui no auditório e estão assistindo nos canais, nas redes sociais da Assembleia. Então, para começar, a gente vem falar um pouco do que muitos de vocês já sabem, mas a gente não custa estar relembrando e reforçando quais são as legislações que preveem a política de valorização salarial na política de pagamento de piso no país. Pode passar, por favor? A gente tem na própria Constituição Federal, no artigo 206, que prevê o pagamento, o piso salarial como um princípio constitucional, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também prevê que o piso salarial seja instituído nas suas redes de ensino e a própria Lei Federal 11.738, de 2008, que instituiu, de fato, o piso salarial profissional para o Brasil inteiro, para todas as redes públicas do país. Pode passar, por favor? Aqui no Estado, a gente tem no artigo 201A da Constituição Estadual, falando que o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério não será inferior ao valor integral vigente do piso, intermetendo à Lei 11.738 e as demais carreiras que terão para si o reajuste do piso e a Lei Estadual 21.710, que dispõe sobre a política remuneratória. Desde 2015, é a última política remuneratória que tem referente ao pagamento dos reajustes salariais da categoria, dentre outras coisas. Pode passar, por favor? E aí é importante a gente falar como é que vem sendo o financiamento da educação em Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais. Então, aqui, quando a gente fala do MDE, que é o artigo 212 da Constituição, que são os investimentos mínimos de 25% na educação, a gente vê uma aplicação nos últimos três anos menor do que o devido, falando que nos anos de 2019, 2020, já foram julgados e atestados pelo Tribunal de Contas que o governo do Estado aplicou menos do que os 25%. No relatório de 2021 e 2022, já é um parecer do Ministério Público de Contas, constatando que o Estado aplicou um pouco a mais que os 25%, lembrando que, em 2021 e 2022, o governo do Estado, em seus relatórios, informa que o investimento foi um pouco superior a 26%, 100%, mas o Ministério Público de Contas, na sua avaliação, reviu esse percentual e colocou-o inferior ao que o governo prestou, da mesma forma como foi feito no Tribunal de Contas, que o governo, por exemplo, em 2020, ele informou em seus relatórios uma aplicação de mais de 25% e o Tribunal de Contas falou não, principalmente por inclusão de gastos que não deveriam ser contabilizados. Então, ou seja, nesses cinco anos do atual governo, o que deixou de ser investido na educação chega a quase 4 bilhões de reais em cinco anos. Pode passar, por favor. A gente tem também uma questão que é da Emenda Constitucional nº 119, de 2022. O que diz essa Emenda Constitucional? Devido à pandemia, vários entes no Brasil inteiro não conseguiram aplicar os 25% nos anos de 2020 e 2021 e essa emenda fala só que aqueles entes que não aplicarem os 25% nesses anos têm até o ano de 2023 para compensar o valor não investido, que foi o caso de Minas Gerais em 2020, que deixou de aplicar 2,3 bilhões de reais. Em 2021, compensou 277 milhões de reais. Em 2022, 300 milhões de reais. Em 2023, a gente faz um parênteses aqui, porque a informação é do relatório do governo. A gente ainda não tem uma análise do parecer do Ministério Público de Contas, que muito provavelmente, assim como todos os anos anteriores, de 2015 para cá, o valor revisado sempre fica menor do que o informado pelo governo. Então, os 671 milhões é o valor informado pelo governo. Provavelmente, quando o Ministério Público de Contas fazer a análise, vai ter um valor inferior, mas o que a gente tem de formação de momento é isso. Ou seja, o governo de Minas Gerais deixou de compensar 1,4 bilhão de reais referente ao não investimento em 2020. Então, é mais uma falta de financiamento do governo do Estado. Vamos passar, por favor. Aqui, a gente vem falar um pouco do Fundeb. de uma forma mais rápida para a gente entender uma situação. A gente vê que o recurso do Fundeb, ele, a legislação permite que ele seja utilizado não apenas para despesa com o pessoal. Desculpa. A despesa com o pessoal, ela não é obrigatoriamente, tem que ser utilizada com recursos do Fundeb. A gente vê que o governo do Estado vem utilizando recursos extras, recursos próprios, aqui também de transferência da União de outros recursos para poder pagar a despesa total com o pessoal da educação, que, nesses últimos cinco anos, ela ficou em 48 milhões de reais. Pode passar, por favor. A receita arrecadada do Fundeb, nesses últimos cinco anos, chegou a 50 bilhões de reais. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, se, nesses últimos anos, o governo optasse por utilizar 100% dos recursos do Fundeb para pagar a despesa total com o pessoal na educação do Estado, ainda assim, teria uma sobra, vamos dizer assim, de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, os recursos do Fundeb, nos últimos cinco anos, foram suficientes para pagar as despesas com o pessoal, ainda deixaria um saldo que poderia ser utilizado para outros investimentos, ou, inclusive, também, para melhorar a remuneração da categoria. pode passar, por favor? Mas, por que o Estado não utilizou todos os recursos do Fundeb para pagamento pessoal? Porque, como podemos ver, tem um histórico que, normalmente, o Fundeb era utilizado basicamente para pagamento de pessoal com pequenos valores para outros tipos de despesas. Em 2021 e 2022, somente em 2021, o governo do Estado utilizou recursos para investimentos, outras questões do Fundeb. E foi aí que gerou parte dos problemas de restos a pagar do Estado, que o Estado não conseguiu honrar os seus compromissos, tendo escrito quase 1 bilhão e 300 milhões de reais de recursos do Fundeb. E a maioria deles não se refere à despesa com o pessoal. Então, por isso que a gente vem da importância de vir destinar 100% das despesas de pessoal do Fundeb, dos recursos do Fundeb, para pagamento de pessoal para evitar que esse embrólio aconteça. Mas a gente sabe que isso é uma estratégia, é uma decisão de política pública e de governo que está na gestão, que não é... relembrando que ele não é obrigatório gastar 100%, mas ele pode. E tivemos uma experiência recente de não utilizar esses recursos e gerar dívidas de curto prazo para o Estado. Pode passar, por favor. o que a gente tem também, que é importante lembrar, que a tal das renúncias fiscais, isso tem toda uma discussão, teoria sobre a questão de guerra fiscal e tudo mais, a importância ou não a importância de se conceder descontos ou isenções para empresas para que as se instalem no Estado. Só que a gente, é um debate que a gente pode discutir depois, mas é importante que a gente tenha a ciência seguinte, porque os recursos que a maioria dos recursos que são, que tem essa isenção, são recursos que financiam a educação e também para a formação do Fundeb. O que a gente tem aqui é que em 2019 e 2020 são informações do Tribunal de Contas que eles apuraram o valor de fato que foi concedido de renúncia fiscal. Aqui não é estimativa prevista na LOA, que é de fato. e a partir de 2021 são informações que a própria Secretaria da Fazenda disponibiliza no seu site, na idade 2021-2022, do primeiro semestre de 2023 e a previsão estimativa para o ano todo. Então, o que a gente tem? A gente tem que nos últimos cinco anos, no caso, 2023 ainda não está fechado, mas a gente aqui no caso considerando a estimativa, foram concedidos 60 bilhões de reais de isenções fiscais nos últimos anos. Lembrando que a gente pega efetivado em 2021, teve um grande salto que quase dobrou o valor das isenções concedidas. Isso impacta no quê? Impacta que a educação nesse período deixou de arrecadar, de ser utilizado, 15 bilhões de reais para o financiamento da educação, dos quais, desses 15, 12 se referem à formação do Fundeb. Ou seja, foram 12 bilhões a menos de recursos encaminhados para a distribuição do Fundeb no Estado. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem também a questão da Lei Candir, que é uma questão muito importante, que a Lei Candir era uma receita que compunha o financiamento da educação, tanto do MDE como o Fundeb, que a gente, lembrando, vou fazer um breve histórico para a gente entender como é que foi esse processo. Em 2016, o STF falou que a União deve a todos os estados brasileiros bilhões de reais, quase 600 bilhões de reais, referente à Lei Candir, que a União deixou de pagar aos estados. E, a partir daí, a União tinha que pagar, mas não efetou o pagamento, que foram realizadas vários movimentos, audiência pública, e desse valor de quase 700 bilhões, 135 bilhões de reais pertencia ao Estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Então, vários movimentos foram feitos, e uma proposta que foi feita pelo governo em articulação com essa casa aqui foi que esses 135 bilhões fossem parcelados em 60 anos, que o Estado não abriria a mão deles, foram parcelados em 130 anos, que, depois, se esse recurso não tivesse feito o que foi feito, poderia até ter sido negociado também, até mesmo para a questão da dívida perante a União. Pode passar, por favor. Só que o que aconteceu? Em 2019 também, vários estados foram negociar essa questão com a União, e a proposta negociada foi, ao invés da União pagar os 600 e quase 700 bilhões de reais, foi, não, nos pague 60 bilhões de reais. Todos os estados fizeram isso, inclusive, a atual gestão apoiou essa decisão. Isso significa o quê? Que o Estado de Minas Gerais, dos 135 bilhões que tinha para receber, achou ok receber 8,7 bilhões parcelados em 17 anos. Essa foi a decisão e a postura da atual gestão com relação a esses recursos. Então, isso significa o quê? Desses 8,7 bilhões, o que tem direito ao Estado, que é 75%, eram 6,5 bilhões de reais e para os municípios 2,1. Lembrando que, se fosse os 135 bilhões, o Estado de Minas Gerais tinha para receber 101 bilhões de reais. Ou seja, o atual governo abriu mão de 94 bilhões de reais da Lei Candi, mesmo que fosse parcelado. Isso significa o quê? que a educação também perdeu recursos, porque a Lei Candi financiava o Fundeb e os 25%. Então, o Estado deixou de receber 23 bilhões de reais por conta disso, mesmo que fosse no longo prazo, sendo 18 bilhões referentes ao Fundeb e 4 bilhões, quase 5 bilhões referentes apenas ao MDE. Pode passar, por favor? E aqui, só para vocês terem uma ideia, se os 135 bilhões fosse, o governo continuasse decidido, conseguisse esse pagamento parcelado em 60 anos, por ano, o governo de Minas Gerais receberia 1,7 bilhão de reais referente a isso. Na atual proposta, vai receber por ano 383 milhões de reais. Ou seja, não faz nem cosquinha com o que tinha para receber é um recurso, 300 milhões anuais é um recurso, mas perante o orçamento da educação é um valor pequeno, então não faz diferença. Só que, aí tem uma questão pior ainda, e com esse acordo, esses recursos que estão recebendo parcelados da lei Candir, eles não mais integram a base de cálculo, seja do Fundeb ou dos 25%. Então, vai receber esses 6 bilhões parcelados e nenhum recurso virar para a educação. Pode passar, por favor? E aí, segundo o Tribunal de Contas, em 2019 e 2020, o governo de Minas Gerais deixou de receber cerca de 7 bilhões de reais em cada um dos anos, só referente à lei Candir. 7 bilhões de reais é mais do que o Estado vai receber em 17 anos. Então, ou seja, o tanto de recurso que fala em falta de recursos, mas também temos que mostrar o tanto de recurso que o Estado abriu mão. Então, se a gente for pegar uma conta simples, por exemplo, dos valores dos 3 bilhões não investidos na educação, mas os valores da renúncia fiscal, mesmo que sejam valores para o futuro, e os valores da lei Candir, o que a gente tem aqui é que, de certa forma, a educação mineira deixaria de receber, porque, se a lei Candir fosse, ela seria parcelada, cerca de 43 bilhões de reais. 43 bilhões de reais daria cerca de três orçamentos de 2024 da Secretaria de Educação. Então, para ter uma baixa comparação do que representa esse montante. Pode passar. E quais são as consequências? Pode passar, por favor? E quais são as consequências desse tipo de política adotada pela atual gestão? É a desvalorização dos profissionais da educação. Se a gente for pegar os reajustes do PIS e os reajustes concedidos pelo governo, o reajuste do PIS acumulado de 2019 a 2024, chega a 86% de reajuste. O governo deu 33,78%, fazendo uma ressalva que em 2021 não houve reajuste, mas houve a incorporação do abono. Então, o impacto no vencimento base da incorporação do abono foi de 7,72%. Aqui não foi uma organização reajustando as carreiras, mas sim a incorporação, ou seja, gera um valor que já era pago pelo governo, ou seja, em tese o impacto financeiro para o governo a mais foi minúsculo em relação a isso, mas como a gente trabalha com alterações no vencimento base, isso aí não pode deixar de ser considerado. Então, tem aí quase 50%, 60% de falta de reajuste comparado com o que foi concedido. Pode passar, por favor? E tem nas carreiras. Nas carreiras, o que a gente faz? Qual é o vencimento pago hoje? O vencimento pago hoje, eu pago cada ano, o que deveria ter sido pago a cada ano, no caso, para professor especialista 24 horas. Isso significa o quê? Para cada um que era professor inicial de carreira, se o governo tivesse signalização, teria recebido, até esse ano, se pagar o reajuste também desse ano, cerca de R$ 96 mil ao todo. Ou seja, ano passado, por exemplo, a não aplicação da realização, ou seja, o não pagamento do valor do piso como determina a Constituição do Estado e a realização estadual, deixou de receber cada um R$ 22 mil, quase R$ 23 mil no ano. Pode passar, por favor? No caso dos analistas do ANE e do A&B, que são carreiras que têm o mesmo piso, tem aí também, no caso dos 30 horas, a perda foi, ao longo desses últimos cinco anos, incluindo 2024, R$ 54 mil para quem é 40 horas, R$ 72 mil, pode passar, por favor? Os inspetores escolares deixaram de receber R$ 108 mil acumulado, pode passar, essas outras carreiras, TDE, ATB e ASE, para 30 horas, R$ 30 mil e para 40 horas, R$ 40 mil. Essa apresentação vai estar disponível no site da Assembleia, e estou passando rapidamente para não estender bastante, e pode passar para o último favor, que é no caso dos ASBs, para quem está o ASB de 30 horas, R$ 12 mil, e no caso dos 40 horas, R$ 16 mil, e aqui vale fazer um destaque, por quê? Porque a gente sabe que praticamente 100% dos ASBs são contratados, então, ou seja, o vencimento base é o valor que eles recebem a cada ano, então, eles não têm nenhuma gratificação. Em cima disso, obviamente, para as outras carreiras que têm gratificação, que incidem, o valor que deixou de receber seria um pouco maior. Então, aqui, ele ilustre literalmente o que um contratado ASB, que tem o menor salário de educação, deixou de receber, tanto para 30 quanto para 40 horas. Ou seja, o debate que a gente sempre faz, que é sempre feito, é sempre não ter dinheiro, é sempre o lado da despesa, mas, ao mesmo tempo que fala que não tem dinheiro, que está em dificuldade, nunca lembra dos recursos que abriu mão, o governo abriu mão. se não tivesse, principalmente na política de renúncia fiscal, essa política tem que ser revista também, por quê? Porque você concede isenção para determinadas empresas para estarem atuando aqui e tudo mais, para se contratarem, mas, no primeiro momento em que essas empresas têm que fazer algum ajuste, a primeira é o quê? Demissão. Ou seja, elas ganham isenção e ainda não contratam o suficiente para aquela situação. Isso aí é uma maravilha para qualquer empresa. Você não precisa pagar nada, você vem aqui para gerar emprego, aí você vem e começa a gerar emprego, aí passam dois anos e começa a demitir, porque, durante muito tempo, o desemprego aqui em Minas Gerais ficou acima de dois dígitos, acima de 10%. Agora, nos últimos dois anos, com essa nova retomada da economia, que tem tido uma melhora, então tem caído. mas em momentos que receberam 50, 60 bilhões de isenções fiscais, as demissões continuaram e permaneceram. Então, é um debate que afeta todo mundo, impacta também na economia e como na valorização dos serviços públicos no Estado de Minas Gerais. Então, vemos que abrir mão de recursos gera consequências, tanto para investimentos realizados pelo Estado, quanto para a valorização das carreiras, principalmente na educação. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Gente, vou passar a palavra para o Jairo, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Obrigado. Esse aqui está, não é? Gente, bom dia. Bom dia, o pessoal aí da educação. Acho que é, acho que o Macaé, acho que é a primeira vez que eu venho na Assembleia esse ano. Quase. Está atrasado. É, porque o primeiro é bom dia para o Macaé, bom dia, Leão, Denise, Marilda, Beatriz Serqueira, o João que estava aqui antes, o Rogério que participou com a gente. é que a gente está vivendo uma situação peculiar no Estado, que é a questão do governador Zema ter cortado a minha liberação enquanto presidente da CUT e dos dirigentes do Sindio Eletro. Então, eu estou, eu e o Emerson que está ali, o Emerson está aqui hoje porque está de férias, não é, Emerson? Coordenador do Sindio Eletro. Está matando serviço? A gente está matando serviço no dia de hoje para estar aqui porque a gente voltou para a Semig, o que não é nenhum demérito. Vou deixar isso claro para todos os companheiros e os companheiros. É uma honra. A Semig é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, apesar da gestão do governo Zema, mas a gente tem atividades fora da Zema, que a gente está eleito como presidente da CUT tentando resolver essa questão política que o governador impôs para a gente nesse momento. Por isso que é a primeira vez esse ano que eu estou vindo aqui na Assembleia a convite do Sindio Ut, da Beatriz, para a gente poder estar participando aqui dessa audiência tão importante que vai estar discutindo um setor que, para a população mineira, apesar de se terem cortado ao vivo, mas depois as pessoas conseguem assistir, que é de muita importância para todos nós, que é o setor de educação, o setor de saúde, e que se mantenha públicos e de qualidade. E, para se manter público e de qualidade, passa pelo debate da valorização dos profissionais e das profissionais que trabalham na área de educação. Então, esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele já é recorrente nos últimos cinco anos, porque, Leão, a gente não pode esquecer que, apesar de tudo o que está acontecendo no país, nós estamos quase chegando ao pleno emprego de novo, a redução do desemprego no Brasil foi muito grande no último ano, a valorização do salário mínimo, os concursos públicos promovidos pelo governo federal, toda a questão de moradia, de educação, o governo federal está tentando fazer, a gente não vê refletida aqui em Minas Gerais, porque nós temos um governador que é bolsonarista e de extrema direita. Então, a gente não pode esquecer onde a gente está e quem está governando o estado de Minas Gerais. E é um governador que não acredita no serviço público. Ele tem uma ideologia política do seu partido, do Partido Novo, e da sua ideologia também como pessoa, que ele não acredita no serviço público, não valoriza o serviço público. A intenção dele, enquanto governo, enquanto projeto do Partido Novo, é de um estado mínimo aqui em Minas Gerais. E o estado mínimo diz o quê? Na cartilha deles. Eu preciso desvalorizar os profissionais e as profissionais. Eu preciso que o serviço fique de má qualidade para a população pedir para que se privatize esse tipo de serviço. E eu deixo ao Léo como ele está deixando, educação, como ele está deixando a saúde, como está deixando a CEMIG, como está deixando a COPAS. Então, é um projeto do governo. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de avaliação aqui no início do nosso processo de negociação no Estado sobre a educação para a gente entender bem onde nós estamos pisando e qual que é, e aí o Sindicato faz isso muito bem, qual que é a estratégia e a tática que nós vamos usar na campanha desse ano. Porque o governo está aí preparado, o que disse aqui o João Magalhães sobre o pagamento do piso está gravado, nós temos que cobrar, não é, Denise? Mas é o piso que a gente entende, não é o piso que o governo entende. O governo burla é uma questão que a gente sabe que sempre burlou na questão do piso e não paga o piso legal aqui em Minas Gerais. Então, também é um governo que está na ilegalidade aqui em Minas Gerais. E a CUT, Magalhães, tem feito um processo de organização dos seus sindicatos. O Sindicato de Educação é o maior sindicato que nós temos na CUT Minas, é o segundo maior do país. Então, tem uma importância muito grande para nós de negociação, porque o que se negociar com a educação em Minas Gerais acaba refletindo em outras categorias na negociação aqui no Estado de Minas Gerais, tanto do setor privado quanto do setor público ou do setor estatais. Então, a gente também se organiza dentro da central, o Sindicato participa dessas atividades com a gente, da gente organizar as várias categorias que estão negociando nesse primeiro semestre. Porque o patronal, a FIENG, o governo do Estado, a CEMIG, a COPASA, eles se organizam. Então, às vezes, o trabalhador fica espantado quando vê que as pautas patronais são iguais, é porque eles sentaram e conversaram. E nós também, do movimento sindical, nós, trabalhadores e trabalhadoras, também sentamos e nos organizamos para poder fazer o enfrentamento necessário nessa luta do acordo coletivo, dessa luta da reposição salarial, do piso, que é um momento do trabalhador e da trabalhadora. E o governo, como patrão, e o patronato como um todo, Macaé, eles acham que esse momento é deles. A gente tem vivido essa inversão durante as negociações de acordos coletivos, de pautas da educação, da saúde, na valorização da classe, quando o patronato, o Estado como patrão, ele vem com a pauta dele, tenta impor uma pauta desse em detrimento da pauta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é muito importante essa audiência no dia de hoje, muito importante o que foi colocado aqui pelo companheiro do Dias, da subseção do Sindio Urso, da quantidade de perdas que nós estamos tendo na educação. A quantidade de perdas que nós tivemos nos últimos cinco anos. E precisa recuperar isso. A gente precisa recuperar isso. Como eu disse no início, o Brasil está vivendo um outro momento. Nós estamos vivendo um momento de reconstrução no país que vai ter que passar por Minas Gerais. Queira o governador Zema ou não, vai ter que passar por Minas Gerais. E a gente não pode ficar atrás desse processo, como foi colocado aqui o número de professores reduzidos em Minas Gerais, as perdas salariais em Minas Gerais. Quando você faz uma avaliação das contratações em Minas, do nível salarial em Minas Gerais, nós estamos perdendo para estados menores de população, menores de arrecadação no Brasil. Porque é uma política do governo de estado de desvalorização. É o mesmo governador, gente, que na primeira campanha, que a gente também não pode esquecer dele no primeiro mandato, disse que era normal uma empregada doméstica ganhar 300 reais no interior de Minas. essa é a visão que ele tem dos trabalhadores e trabalhadoras do estado. Então, é nossa função aqui nesse momento e daqui para frente de construir e de fazer o convencimento e o debate com todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão na base da educação da importância de a gente mudar esse cenário aqui em Minas Gerais e para mudar esse cenário em Minas Gerais passa diretamente pela negociação que a educação vai fazer esse ano. Então, para nós é muito importante isso, nós da CUT estamos muito atentos, Tião? Tião está lá na direção, a gente tem conversado muito sobre isso. Nós estamos muito atentos da negociação e estamos aí para apoiar no que for necessário essa negociação da educação esse ano, entendendo a importância dessa negociação para as outras categorias e para a própria educação em Minas Gerais para a gente conseguir mudar o cenário de Minas. Só para concluir, para a gente poder estar ouvindo o restante dos companheiros e companheiras, espantoso como Minas Gerais está abandonada. A gente vê isso na educação, ainda muito abandono nas escolas, na estrutura, na questão da valorização e eu fico me perguntando, com a dengue no Brasil inteiro, acontecer no país todo, está chovendo no país todo, do Nordeste, Norte, Centro, está chovendo em todo lugar e muito calor que propicia a questão da dengue. Por que Minas Gerais está com 70% dos casos de chikungunya? Por que Minas Gerais é recordista nos casos de dengue? É só eu lá em casa que não virei o pratinho de água para baixo? É só isso? A culpa, então, é minha, é da população mineira que é diferente da população do resto do Brasil inteiro no sentido dessa questão da dengue ou faltou um trabalho do governo do Estado? A gente tem que debater isso nas escolas, debater isso com as pessoas nas ruas, que fica muito fácil para o governo levar o seu secretário de saúde, Macaé, para poder estar na televisão e falando que 98% da culpa da dengue é do cara, da mulher, da companheira que está em casa, do companheiro que não virou o pratinho de água da planta, que não olhou o acúmulo, mas cadê o governo nisso aí? Então, a gente está abandonado em Minas Gerais, abandonado na educação pública, abandonado na saúde pública, um abandono na semig, companheirada, que vocês nem imaginam o que nós estamos passando lá dentro para conseguir manter o sistema elétrico ligado em Minas Gerais, e a gente sabe que é a nossa obrigação fazer isso, e nós fazemos isso com muito prazer lá dentro da semig, mas nós estamos com muita dificuldade. Nós somos hoje quase 12 milhões de consumidores de energia atendidos por 4 mil trabalhadores da semig só, no estado inteiro. Então, esse é o governo Zema, é isso que ele traz para Minas Gerais, e nós estamos juntos, aí, o Denis, com o Sindius, com a CNTE, para a gente construir um ótimo acordo esse ano, e, de novo, mostrar para a população qual o modelo de gestão que o Zema traz, que não interessa ao povo mineiro. Nós queremos uma educação pública valorizada, com seus trabalhadores e trabalhadoras, as escolas em condições de atender a população mineira, que o estado de Minas Gerais merece muito mais do que o governo Zema está oferecendo para a gente. É isso aí, companheira, um bom dia e uma gratidão muito grande por estar aqui com vocês. Obrigada, Jairo. Vou passar a palavra para a nossa companheira Denise e Paulo Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação de Minas Gerais. Bom dia. Saudar os companheiros, companheiras. Hoje é o lançamento aqui dentro da Assembleia Legislativa da nossa campanha salarial. Então, vou dar bom dia de novo para todo mundo responder. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. É com essa disposição de luta da nossa categoria que nós estamos aqui. Hoje tivemos na nossa Assembleia na semana passada e retornamos hoje. Cumprimentar a mesa dos trabalhos, cumprimentar a deputada Macaé, cumprimentar o representante do Estado, a Kenne, cumprimentar o companheiro, o nosso presidente, companheiro Jairo, cumprimentar o Leão, nosso querido Leão, que veio hoje nos brindar aqui representando a nossa confederação, cumprimentar a querida Marilda em nome da FIT, cumprimentar os companheiros do Sindicato Eletro que estão aqui, Emerson, Saudação, Tiãozinho, também nosso, da executiva da CUT, também dos sindicatos bancários. É isso. Nós temos feito essa construção de estarmos juntos aqui. Nós temos aposentadas, aposentados, direções de subsede, tem aposentados da Rede Municipal de Belo Horizonte aqui também, na nossa luta. Então, todas as... Muito importante a apresentação feita pelo Diego, e isso tem que ficar dentro da nossa bolsa, debaixo do nosso braço, porque ele trouxe o macro, ele trouxe o geral, trouxe os volumes gigantescos que o Estado deixou, abriu mão de arrecadar ou deixou de investir na educação, ficando somente nos recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino e nos recursos do Fundeb, já é um escândalo. Mas, quando a gente olha o que o Estado abriu mão com os incentivos fiscais, com a renúncia fiscal, o que o Estado abriu mão com o acordo da Lei Candir, é um soco na boca do estômago da nossa categoria. E aí é sobre isso. Diego trouxe o macro, agora nós vamos falar do cotidiano. O piso, Leão, se reforçou muito, 4.580,57 centavos. Vencimento básico aqui do Estado para nível superior, porque o nível médio de escolaridade, nós abrimos mão lá em 2015, na Lei 21.710, o nível médio foi extinto e o nível de licenciatura curta na carreira é R$ 2.652,22. Esse é o salário que Minas Gerais paga para uma professora. E o Diego demonstrou aqui quanto ele nos deve por cargo. Quando a gente olha o valor que o Estado deve, que ele deixou de investir, que ele deixou de cumprir a legislação, no caso de uma professora, todos os cargos estão aí, no caso de uma professora, o valor, R$ 96 mil em um ano, a soma é um ano, o valor que deixou de ser pago para a trabalhadora, para o trabalhador em educação. Isso não é para ninguém ficar milionário. Isso é para as pessoas terem melhores condições de vida durante o ano. Então, esse recurso que deixou de ser pago, esse recurso que o governo direcionou ou negligenciou ou fez a opção política, fez a opção política de não valorização da categoria, é uma viagem nas férias que a professora tem direito de fazer porque ela trabalha muito, é uma melhor condição de vida na sua casa, um recurso que poderia ser utilizado para trocar o seu telhado ou para comprar um colchão ou para comprar ou para fazer o que ela quisesse com esse recurso. E, quando nós olhamos o volume do que o Estado abriu mão, porque tudo para nós é gigante, porque a nossa categoria é gigantesca, mas lá no micro, lá no mundo, onde nós estamos, lá na escola, a penúria que nós nos encontramos, porque não dá para viver e sobreviver, não dá para sobreviver com dignidade com um salário desse, vou repetir, R$ 2.652,22. não é possível sobreviver com esse salário. Então, a penúria em que a nossa categoria se encontra é de ter que escolher todo mês se vai pagar a conta de luz ou se vai pagar o aluguel, se vai pagar a conta de água ou se vai comprar o remédio. E, na maioria das vezes, essas contas precisam ser pagas, porque, senão, você fica sem luz, sem água. de onde é que sai o que eu posso ficar sem? É na hora que você vai fazer a compra do supermercado e eu poderia comprar uma caixa de leite ou 10 quilos de carne ou qualquer coisa a mais e eu não compro porque eu preciso pagar a conta de luz ou de água, porque, senão, vou ficar sem o fornecimento do serviço. ou, então, o remédio... Isso é real, gente. O remédio que as pessoas tomam... Então, quem toma remédios controlados, que tem que tomar o remédio todo dia, às vezes, as pessoas estão partindo o remédio no meio para o remédio render mais. Tem tantas gotas de colírio para pingar no olho, pinga menos para o colírio durar mais, porque o mês acaba, aliás, o dinheiro acaba, o mês continua e você precisa. ou, então, alguma coisa que o seu filho te pediu, que o seu filho precisa, você faz menos porque não é possível. Então, é isso que está acontecendo. A situação de penúria que a nossa categoria se encontra com este salário de R$ 2.652,22, enquanto o piso nacional, que, ao mínimo, é piso R$ 4.580,57, é essa situação. Não dá para sobreviver, não dá para viver com esse recurso, com esse salário. E é por isso que nós continuamos com a nossa reivindicação, com o nosso debate, com a nossa denúncia de defesa da Lei nº 21.710, que regulamenta o piso no Estado de Minas Gerais, que é um piso que foi fixado em R$ 4.580,57 no início desse ano. Essa é a reivindicação. É o piso, R$ 4.580,57 na carreira do professor e os reajustes do piso em todas as carreiras, as oito carreiras que compõem o quadro setorial da educação aqui no Estado. Eu queria também deixar bastante consignado e muito registrado que todas as questões e toda a penúria e toda a dificuldade que nós temos passado nesses últimos cinco anos são escolhas políticas. O governo de Minas escolhe, através da política, dobrar de 2021 para 2022, de R$ 7 para R$ 14 bilhões, os incentivos fiscais, a renúncia fiscal. Deixa de arrecadar esse recurso. Escolhe dobrar esse valor. O governo escolheu abrir mão dos recursos da Lei Candir e, por consequência, como o Diego nos explicou, abriu mão de recursos que iriam para a educação. São escolhas. escolhas. Então, a cantilena, a justificativa, a tentativa de construção de que não é piso integral para a carreira de 24 horas, é proporcionalidade, é que o Estado vai quebrar se fizer a política de piso correta. São escolhas. da mesma forma que foi uma escolha, um reajuste de 300% para o governador do Estado e para o primeiro escalão do governo. Foi uma escolha. Então, a nossa categoria também pode fazer escolhas. Claro que as nossas escolhas são muito mais duras e muito mais difíceis de serem e dão muito trabalho, mas a nossa escolha, como é em todos os anos, nessa campanha salarial, é lutar pelo piso de R$ 480,57 para a jornada de 24 horas aqui no Estado de Minas... R$ 4.580,57 para a jornada de 24 horas. E aí eu queria também fazer algumas considerações a respeito da importância da nossa carreira. A deputada Bia, que é autora do requerimento, que originou essa audiência, agradecer novamente. A gente tem uma carreira que é o alfabeto inteiro. As pessoas chegam ao final da vida e não conseguem chegar ao final da carreira. O professor com mestrado precisa esperar 20 anos para receber pelo mestrado, 20 anos depois que ele ingressa na rede. E aqui, nessa casa, tem vários projetos de lei, muitos apresentados, na sua grande maioria, pela deputada Beatriz Serqueira, que não andam, que continuam na primeira comissão. Então, essa é uma pauta que a gente também está trazendo nesse ano de 2024. Tem muitos projetos que são de nosso interesse, que resolvem algumas questões, a maioria das questões de problemas de carreira, de todos os setores da categoria. E nós vamos batalhar para que esses projetos andem aqui nessa casa, para que eles tramitem, para que eles cheguem a plenário. Nós vamos disputar essa pauta aqui nessa casa e na sociedade com a nossa categoria, porque não adianta, e esse ano vai ficar bonito, a gente sempre, a gente tem que ver as trajetórias de quem defende a educação. A gente consegue enxergar, enxergar a trajetória e a dedicação da vida, do mandato, do mandato sindical, a gente consegue enxergar isso. Mas, nesse ano, todo mundo vai dizer que defende a educação, todo mundo vai dizer que defende a professora, todo mundo vai dizer que é prioridade, que a minha mãe foi professora, que a minha avó foi professora, que a minha tia foi professora. Mas vamos lembrar, minha mãe é professora, minha tia é professora, minha avó, minha madrinha, minha irmã, eu, que sou professora, vocês, trabalhadoras, ASBs, o pessoal da secretaria, ATBs, o pessoal da Superintendência Regional de Ensino, todos, todos precisam comer, todos precisam ter vida, ter vida com dignidade. E é isso que nós estamos trazendo nessa campanha salarial desse ano de 2024, que já começou, nós tivemos a Assembleia da nossa categoria na semana passada, temos calendário aprovado para os próximos 20 dias, que é o início, e vamos seguir com esta denúncia de que Minas Gerais não paga o piso e que nós queremos o piso de R$ 4.580,57, porque é uma dívida que este governo tem com a educação. Sexto ano do governo, nós tivemos aqui a demonstração do que não foi feito, de acordo com a legislação do piso salarial e dos reajustes, e nós vamos cobrar, e vamos cobrar muito desse governo a dignidade e a sobrevivência, aliás, a dignidade, porque sobreviver, nós estamos sobrevivendo com esse salário de fome, com essa miséria que é praticada aqui no Estado, é uma miséria, é uma vergonha, humilhante é isso, é um salário de humilhação que as pessoas recebem aqui no Estado, e nós vamos batalhar para modificar essa conjuntura, para interferir nessa conjuntura, para obrigar o governo do Estado a reconhecer o valor que tem cada trabalhador em educação no Estado de Minas Gerais, cada professora, cada SB, cada TB, cada analista, cada inspetor, cada especialista, cada diretor de escola que tem de valor para o Estado de Minas Gerais e para a comunidade, que é o objetivo é o sujeito do nosso fazer, da nossa profissão. É isso, muito obrigada pela oportunidade e agradeço novamente à deputada Bia pela autoria do requerimento e agradeço o espaço aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos agora passar a palavra à Kênia Duarte. A Kênia está representando a Secretaria de Planejamento e Gestão e também está representando a Secretaria de Governo. O secretário de Governo, Gustavo Valadares, ele fez contato comigo ontem, informando que, hoje pela manhã, ele tinha uma reunião estratégica do governo e não tinha condições de comparecer, mas que a subsecretária, Kênia, que é subsecretária da Gestão de Pessoas, da CEPLAG, o representaria também nesta audiência. Então, ela está aqui com uma dupla representação. Kênia, eu agradeço a presença aqui conosco e, antes de te passar a palavra, eu queria quatro pontos bem objetivos. O deputado João Magalhães, quando fez a sua fala inicial, esteve aqui conosco e informou que o governo do Estado enviará o reajuste praticado pelo reajuste do piso deste ano à Assembleia, que será cumprido. Então, minha pergunta é quando o projeto será protocolado aqui na Assembleia? Se o projeto que virá será do reajuste integral deste ano, porque, no ano passado, o governo praticou proporcionalidade no próprio reajuste encaminhado para cá. O reajuste aprovado não foi o reajuste da portaria interministerial, do Ministério da Educação e da Economia. Eu perguntei do retroativo. Quando o retroativo será pago? Porque o reajuste é devido desde janeiro. Então, minha primeira pergunta. Quando o projeto será encaminhado à Assembleia? qual vai ser o percentual real? Então, a gente tem uma expectativa, porque o que deve ser encaminhado é o reajuste estabelecido pelo MEC. O governo... Nós podemos ser surpreendidos por uma proporcionalidade, porque o governo defende essa tese. Então, qual é o percentual que será encaminhado? E quando o governo já planeja o pagamento retroativo, considerando que esse reajuste é devido desde janeiro? As minhas duas últimas questões, na verdade, não são questionamentos, mas são solicitações. De todos os... O período do governo Zema, o período que ele deve um percentual maior de reajuste é o de 2022, que foi quando a Assembleia, na ausência da ação, da iniciativa do governador, aprovou o reajuste conforme o Ministério da Educação e da Economia haviam determinado por portar interministerial. O governo do Estado não concordou, não sancionou, aliás, o contrário, desculpa, vetou. O veto foi derrubado pela Assembleia e também foi a Assembleia que promulgou esse reajuste. E, sei lá, duas horas depois, no mesmo dia, o governo foi ao STF, questionando o reajuste, e ele está suspenso desde então, sem nós termos uma definição. Então, as minhas perguntas eu fiz, mas eu quero, minhas duas últimas colocações dizem respeito. Primeiro, o que o governo deveria avaliar é que ele desista da ação no STF e negocie o cumprimento do reajuste de 2022. Nós estamos falando de 33%, que foi um ano de um reajuste do piso salarial significativo. Segundo, o governo, em 2022 ainda, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar o artigo da Constituição e o artigo da Lei nº 20.710 inconstitucionais para voltar a praticar, entre outras coisas, a proporcionalidade do piso para o magistério por arrastamento, se o Tribunal de Justiça decidir pela inconstitucionalidade, está comprometido o reajuste de 2016. A categoria vai ter que devolver o reajuste de 2016? Por arrastamento também fica prejudicada a paridade garantida nos reajustes do piso que estão lá, na legislação, e o Estado poderá fazer uma política diferenciada entre os profissionais do magistério e os profissionais do quadro administrativo, praticando, inclusive, reajustes diferenciados, ou praticando reajuste para as carreiras do magistério, que são três, professor, especialista e analista com função de inspeção, ou, e não praticando nenhum reajuste para as outras cinco carreiras. Então, é muita coisa. A consequência dessa ADI que está no Tribunal de Justiça, a ação direta de inconstitucionalidade, é muito profunda. Então, meu outro pedido é que o governo do Estado desista e faça um processo de negociação. Se na avaliação dele é do jeito que está não é possível, qual é a proposta? Porque continuar nessa coisa da proporcionalidade também não é possível. Porque, se a gente for discutir proporcionalidade, não precisa ter política de piso salarial. Então, minhas duas últimas considerações são solicitações. dá tempo ainda? Dá tempo. Porque, se o Tribunal de Justiça concluir o julgamento da inconstitucionalidade, ficará nas contas do governo Zema o maior retrocesso em relação à política salarial que Minas Gerais já praticou. Vocês já imaginaram se o Tribunal de Justiça, no final, decide que é inconstitucional retroagindo os efeitos da lei à origem da lei? Porque é possível. A inconstitucionalidade, via de regra, inclusive, torna tudo, arrasta tudo. Já imaginou o governo cobrando no contra-cheque da categoria o reajuste de 2016, que foi praticado? É o que nós corremos o risco, gente. Não, eu estou falando porque é o risco real. se o Tribunal concluir o julgamento e concordar com a tese do governador, no mês seguinte, o Estado vai retirar do contra-cheque das pessoas o reajuste de 2016, que foi de 12%, 12 e alguma coisa, por cento. Como é que vai ser isso? Porque, no ano passado, nós vivemos uma situação aqui na Assembleia, Leão, o Tribunal declarou inconstitucional um outro artigo da 21.710 relacionado a direito de opção remuneratória das professoras aposentadas apostiladas. Só que a decisão do Tribunal ainda não finalizou. Ela não é uma decisão final. Antes da decisão final, o que o Estado começou a fazer? Abrir processo administrativo disciplinar para fazer revisão do salário. Para que aposentadas idosas tivessem a revisão do seu salário do que iriam devolver. O tribunal nem decidiu ainda. Quer dizer, não terminou. Não é que não decidiu, não terminou o julgamento. Então, se ano passado nós vivemos isso, eu posso crer que nós podemos viver isso em qualquer área do funcionalismo. Então, daqui a pouco, para abrir, processo administrativo disciplinar contra todas as oito carreiras, solicitando de volta o reajuste recebido em 2016, porque é inconstitucional, pode levar tudo, nós podemos viver isso mês que vem. Então, professora primária tenho uma capacidade de diagnóstico que é muito boa. Então, você já enxerga o todo. Eu já estou enxergando o mês que vem. Se tiver essa decisão final, o Estado vai começar a fazer revisão de remuneração das oito carreiras, porque, se tiver uma decisão final, o Estado não pode decidir o que vai cumprir, até porque foi ele que foi ao judiciário para declarar a legislação do Estado inconstitucional. Então, nós vamos ter que fazer outra audiência sobre como o Estado vai retirar... Foi 12% mesmo, Diego, em 2016? Estou tentando buscar da minha memória aqui. 12,78. Então, os 12,78% de reajuste praticado no vencimento básico das oito carreiras da educação será retirado por processo administrativo e disciplinar? É que nós corremos o risco no mês que vem, não é? Porque no dia 5 de março está proposta uma mediação. O Tribunal de Justiça, a pedido nosso, da Assembleia, que nós estamos há um ano fazendo esse diálogo. O ano passado, os deputados do bloco, os deputados federais da nossa federação também, solicitaram ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, essa mediação. E aí, se o Estado chegar lá semana que vem e falar olha, não tem nada para mediar, não tem como, a gente não quer essa lei mesmo. Se uma das partes fizer isso, não tem mediação. Porque a mediação acontece quando as duas partes estão dispostas. Se uma delas, no dia 5, aí eu estou fazendo o cenário, no meu cenário pessimista, o governo que vai dizer não, não tenho o que negociar. Se o Estado, os representantes do Estado, no dia 5 de março, chegarem nessa audiência que está marcada para uma e meia da tarde no Tribunal de Justiça, e disser não há o que negociar, o Tribunal não tem o que fazer. Então, o Tribunal vai dizer olha, uma das partes não quis negociar, não quis a mediação, devolvo o processo para terminar o julgamento. E aí, se o processo for terminado, o julgamento, o que o Estado vai fazer? Processo administrativo para tirar 12, 76% do salário de todo mundo, que a repercussão é de 2016 para cá, entendem, gente, a gravidade? Eu estou me detendo porque é difícil até acreditar. Porque se o Estado discorda da lei do piso, por que não mandou outro projeto aqui para a Assembleia? Por que não alterou a legislação de modo que ele apresentasse aquilo que ele avalia, que ele quer praticar? E aqui fosse feito a disputa, o debate no voto, porque esse processo, você percebe a gravidade? Mês que vem, nós podemos ser surpreendidos com processos administrativos disciplinares para o Estado retirar 2,76%, retroativa 2016, do contra-cheque de todas as pessoas, porque isso pode ser a decisão lá no Tribunal de Justiça, a pedido do governo do Estado, que pediu a declaração de inconstitucionalidade dos artigos da Lei 20.710, que se refere ao pagamento integral do piso salarial. Então, gente, estamos diante de algo, de uma repercussão gigantesca. E ninguém pode dizer que o Estado não faria isso. Fará, porque ele fez ano passado com as aposentadas. Ele parou, porque teve uma comoção. A Assembleia, inclusive, se posicionou muito rapidamente e ele recuou em não abrir os processos. Mas, até onde eu acompanhei, a decisão do Tribunal de Justiça ainda não está finalizada. O Estado pode estar, nesse momento, trabalhando para que não tenha modulação dos efeitos nessa declaração de inconstitucionalidade das diretoras apostiladas, para ter que cobrar das pessoas depois de uma decisão transitada em julgado. É muita coisa que está em jogo nesse período. E, se o governo do Estado, no dia 5 de março, chegar na mesa de mediação do Tribunal de Justiça com o comportamento de que não há o que negociar, porque já cumpre, é proporcional, etc., não tem mediação, vai terminar o julgamento. Se o tribunal concordar com a tese do governador, mês que vem vai ser retirado o quê? 12,76%? Vai ser parcelado? Vai ser de uma vez só? Imagina, nós que estamos em uma audiência sobre campanha salarial, corremos o risco de ter que fazer uma audiência para evitar processos administrativos disciplinares de revisão de remuneração da educação. É esse o risco que nós corremos com a ação proposta pelo governador em 2022. Então, é um pedido. Minha última, pareceu longo, mas são dois pedidos. Para o governo do Estado desistir da ação no STF e fazer a negociação do pagamento dos 33%, que já foram aprovados, e desistir da ação direta de incondicionalidade do piso do Tribunal de Justiça. Ou levar, no dia 5, uma proposta de negociação. Ah, mas nós vamos levar a proporcionalidade. Isso não precisa levar, porque, se você quer levar o resultado final da ação, você não precisa mediar. A mediação precisa ser algo que não seja o resultado que você quer com a ação. Porque, se for o resultado que você quer com a ação, você não precisa negociar, basta esperar finalizar o julgamento que você vai ter, o que você almeja no julgamento. Então, precisa ser algo melhor do que a tese que o governo apresenta de proporcionalidade. Estou dizendo tudo isso porque nós temos que sair do lugar. Nós estamos por quanto tempo fazendo as mesmas discussões, sem proposta real, além do reajuste do piso, sem questões concretas. Então, é isso. Kenia, com essa breve introdução minha, eu te passo a palavra, questionando quando o projeto de lei será encaminhado à Assembleia, qual o percentual será encaminhado à Assembleia, qual é o planejamento do governo para pagar a retroatividade desse reajuste, e com os dois pedidos, para que o Estado desista da ação no STF sobre os 33%, para que a categoria tenha esse direito que foi aprovado pela Assembleia, e desista da ação direta de inconstitucionalidade do piso no Tribunal de Justiça, ou leve uma proposta de mediação para a audiência que o tribunal fará no próximo dia 5 de março, às 13h30. E te passo a palavra, então, para você trazer os retornos possíveis por parte do governo do Estado, representando a CEPLAG e a Secretaria de Governo. Bom dia, deputada Beatriz, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar na Assembleia, te agradeço o convite, como já foi aqui justificado, a ausência dos secretários de planejamento e de governo, com a minha representação aqui pelo Estado, e queria, nesse momento, cumprimentar aqui os demais convidados, os deputados que passaram aqui pela mesa, a deputada Macaé, a deputada Lohana, o deputado João Mangalhães, o deputado Rogério Correia, que nos falou aqui inicialmente, e queria cumprimentar aqui os nossos convidados, a Denise, o Roberto, o Jairo, o Diego e a Marilda. A gente, mais uma vez, apresento aqui nessa audiência hoje algumas informações por parte do governo do Estado, como, eu vou começar por esse ponto, como foi aqui anunciado pelo deputado João Magalhães, o governo de Minas Gerais, em 2024, assim como nos outros anos, vai encaminhar, está fazendo os estudos necessários para que possa ser atendido o reajuste do piso no percentual anunciado, de 3,62%. com relação ao reajuste, a gente segue o que é praticado para o piso nacional, a discussão sobre a recomposição dos 24 horas ou das 40 horas, a gente vai seguir, deputada Beatriz, considerando a proporcionalidade, então, os estudos estão sendo realizados, para que a gente, em 2024, assim como foi feito no ano de 2023, encaminhe a possibilidade da recomposição, da remuneração, no percentual de 3,62%, considerando a proporcionalidade. Como bem foi... Gente, eu queria pedir, é muito importante ouvir todas as pessoas convidadas a esta audiência, até porque, até agora eu não entendi se vai ser o 3,62%, ou vai ser a proporcionalidade do 3,62%. Então, vamos escutar todas as devolutivas, porque elas são importantes. A audiência pública cumpre essa função. As pessoas, quando são convidadas, elas vêm com o objetivo de representar o seu lugar de fala. A Kena está representando o governo Zema. Nós sabemos o que o governo Zema pensa sobre todas as questões da educação. Mas ter as respostas é importante. Ter um compromisso de que ela vai levar a solicitação sobre a mediação do dia 5 é importante. Ter algum esclarecimento sobre como é que o governo vai fazer diante da declaração de condicionalidade do reajuste de 2,76% é importante. Até porque nós temos uma visão do todo. Nós estamos falando de uma campanha salarial que está só começando. Então, quando você tem devolutivas, olha, o reajuste será esse, a categoria tem resposta da proposta do governo para avaliar em assembleia, inclusive, a ser convocada, e qual é o calendário de mobilização a respeito. Então, as devolutivas elas cumprem uma função. Até onde eu acompanhei, o governo não tinha anunciado ainda nenhum reajuste ou tinha em alguma reunião. Então, é importante nós sabermos o que o governo vai propor para que a categoria, inclusive, em assembleia dela, organize o que ela fará. O que ela fará, qual será a sua relação, qual será o calendário de pressão para melhorar, alterar a proposta. É importante a assembleia saber quando esse reajuste virá, para a gente não passar pelo que a gente passou o ano passado, porque o reajuste da educação foi utilizado como moeda de troca aqui dentro da assembleia para aprovar um reajuste, para aprovar um projeto de lei vinculado ao regime de recuperação fiscal. Nós passamos esse aperto aqui da base do governo retirar o quórum para não votar o reajuste da educação, porque eles queriam que fosse votado um outro projeto antes, para não misturar o reajuste da educação com os vetos que virão, que já estão na casa e outros que virão, a gente tem veto para derrubar. Então, até quando a gente sabe de qual é o calendário, a gente tem melhores condições de organizar a luta. Hoje que não tem nada, a gente também tem que ter isso para saber como organizar a luta, porque sempre há uma expectativa de alguma proposta. Então, essa audiência é importante porque ela está nos dando essa resposta. e, com a resposta, a categoria vai avaliar em Assembleia e vai definir seu calendário de mobilização e de pressão para alterar aquilo que... Bom, porque eu acho que é isso, alterar aquilo que será apresentado pelo governo. Mas até para nós, Assembleia, é importante saber quando virá, é importante saber qual é a dinâmica, até para que nós, do bloco, que somos oposição ao governo, possamos nos organizar em relação ao que o governo pretende fazer. Porque eu estou me recordando que, ano passado, durante as discussões do regime de recuperação fiscal, a secretária Luísa Barreto tentou nos acalmar, dizendo que o reajuste já estava previsto. Não sei se você se lembrou dessa fala, foi uma audiência que aconteceu no Plenário 1.4 sobre o plano de recuperação fiscal, que estava tudo ok em relação ao reajuste da educação. Mas essas devolutivas em audiência são importantes porque as pessoas estão acompanhando ou elas vão poder ver depois, porque fica lá no site da Assembleia. Então, vamos ouvir todas as devolutivas para, inclusive, a categoria saber como ela vai se organizar, a Assembleia, o calendário de pressão, de luta, enfim. Então, devolvo a palavra à Kenia para continuar nos dando esses retornos. Deputada Beatriz, eu agradeço. É importante, a gente entende de muita relevância a oportunidade de estar nessa casa e de poder deixar claro as questões aqui apontadas, trazer de forma objetiva e transparente as ações do governo. Então, quando eu digo que o governo vai encaminhar o projeto de lei com a recomposição do piso salarial para cumprir o que diz a legislação federal para o piso de magistério, eu estou apontando da mesma forma que foi realizado nos outros anos e que foi encaminhado para essa casa. Então, o que a gente tem hoje é uma remuneração de paga para o piso na Secretaria de Educação e demais profissionais do magistério no Estado de Minas Gerais, da Educação Básica, contabilizando essa proporcionalidade. Então, quando, em 2023, a gente caminha um projeto de lei para a Assembleia com aquele percentual que foi definido de cerca de 12%, é porque a gente tinha uma remuneração e essa remuneração chega, então, no patamar da proporcionalidade do piso nacional. em 2022, em 2023, em 2024, a gente vai seguir nessa mesma conduta, considerando aí o valor do piso nacional e aí já esclarecendo, deputada, quando a senhora aponta que está em dúvida ainda se a gente vai mandar uma recomposição onde é a proporcionalidade 3.6, a gente sempre considera a proporcionalidade da remuneração. Então, quando eu estou falando aqui de proporcionalidade, é aplicar o valor do piso nacional para o piso em Minas Gerais, considerando a carga horária efetiva trazida em lei das 40 horas e a carga horária efetiva do Estado de Minas Gerais de 24 horas. Então, eu estou dizendo que os estudos que estão sendo realizados é para que a gente possa aplicar o 3.62 na recomposição de 2024 para que a gente mantenha o pagamento do piso dentro do que prevê a legislação do piso do magistério. Com relação a prazo, deputado, sendo bem direta, eu não posso, nesse momento, assumir ainda quando será encaminhado o projeto de lei. Assim como a secretária já teve oportunidade de trazer aqui, nessa casa, a questão da garantia de manutenção, porque o Estado não vai descumprir o que está hoje posto na legislação federal do piso, considerando a proporcionalidade. isso já era, de fato, uma previsão na negociação do regime de recuperação fiscal. Então, para que a gente pudesse ser aprovada e ter clareza do que é o impacto da despesa de pessoal no âmbito do regime, a gente tinha feito um cálculo de valores, de índice, para que fosse computado e demonstrado esse impacto. E essa casa bem conhece como é que está a tramitação, a gente está aguardando negociações, novas propostas e entendimentos sobre o regime de recuperação fiscal. E isso, de fato, ele está aqui concomitantemente e paralelamente afetando todos os estudos realizados. Porque é importante afirmar também que o governo do Estado de Minas Gerais encaminhará a essa casa um projeto de lei com a recomposição do piso a partir do momento que ele conseguir cumprir isso em pagamento efetivo na folha de pessoal. Então, a partir do momento que a gente encaminha o projeto de lei, a gente tem todo o respaldo por trás do impacto financeiro e o fluxo de caixa para garantia desse pagamento. Então, assim como foi feito nos outros anos, todas as medidas encaminhadas, quando se deu o reajuste em 2022, quando se faz a recomposição do piso em 2023, a gente encaminha na medida que a gente é capaz de operacionalizar e fazer o efetivo pagamento dessa recomposição. O pagamento vai ser retroativo a janeiro, como determina a legislação sobre o piso nacional. Então, ele passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de cada ano. E, tão logo seja aprovada, a gente vai anunciar, deputada, como foi feito no ano passado. A gente negociou isso e anunciou, mas, de antemão, eu não consigo prever datas do pagamento do retroativo. Então, a gente entende que esse pagamento será feito dentro do ano, a partir da publicação, edição de uma lei que regularmente, assim como foi feito no ano passado, que também, em 2022, a gente também fez o pagamento de retroativos, porque a legislação retroagiu a 1º de janeiro, em 2023, a gente fez também o pagamento, e, da mesma forma, em 2024, não vai ser diferente. Então, com relação ao piso nacional do magistério, a gente está finalizando os estudos e, oportunamente, será encaminhada a essa casa projeto de lei com a recomposição proporcional do piso. E aí, quando eu digo recomposição proporcional, para que o piso esteja proporcionalmente dentro daquilo que é estabelecido para o priso nacional de 40 horas. Não que a gente vai fazer proporcionalidade sobre o percentual de recomposição. Vênia, vamos só fechar essa parte do piso, então, antes de passar para os outros pontos? Porque eu... Vamos lá. Eu fiquei confusa agora. porque quando a gente teve a reunião com a Luísa, secretária Luísa Barreto, que foi a discussão do regime de recuperação fiscal, me veio aqui toda aquela audiência e a fala dela. O que ela falou para os deputados naquela audiência? Os deputados podiam ficar tranquilos porque o regime de recuperação fiscal não impactaria nos ajustes do piso. Desde que a gente estivesse aderido ao regime. Não, não impactaria. Podemos aderir que não impactaria. Você não está com problema porque a dívida não foi cobrada, o prazo foi estendido. Não impactaria. Mas a gente não sabe se ainda vai ser cobrada. Vai ser resolvido. Se o governo Zema, se tiver vontade de participar da negociação em Brasília, vai. Agora, se ele ficar boicotando a negociação em Brasília, eu posso dizer a mesma coisa. Mas se ele tiver vontade de negociar, vai resolver. Mas aí, qual é a minha dúvida agora? Que os estudos já estavam feitos e que já tinha previsão no orçamento e que já estava tudo ok para o reajuste desse ano. Nós vamos pegar o recorte da fala da Luiz 5%. Eu estou tentando pegar o percentual que ela falou. Ela falou em 5%. O reajuste foi menor do que isso. Então, o retorno que o governo está trazendo hoje é outro do que foi dito aos deputados naquela audiência para nos convencer a adesão ao regime de reparação fiscal. O governo disse naquela reunião de novembro do ano passado. Olha, a gente já fez os estudos, já está na previsão do orçamento. Eu não lembrava o percentual. O Denise está lembrando ali que foi de 5%. Está superior ao reajuste de 2024. Então, a minha dificuldade de compreender, porque a fala da CEPLAG no ano passado para os deputados, eu vou recortar essa fala para a gente tê-la, ela foi muito didática. Olha, fiquem tranquilos, já está previsto. Então, se já está previsto, já está previsto no orçamento. A gente votou o orçamento aqui na Assembleia. Então, a primeira dificuldade é essa. Você está nos dizendo que é preciso fazer os estudos, o impacto financeiro, mas vocês fizeram quando fizeram a previsão de orçamento. Vocês utilizaram, inclusive, essa foi uma das críticas que eu dizia de que com o regime de recuperação fiscal não seriam pagos reajustes do piso, e vocês disseram que eu estava errada, que tanto é que já tinha, inclusive, previsão de pagamento no orçamento para 2024. Então, essa é a questão. Em 2022, vocês não fizeram pagamento do reajuste do piso. Estou tentando me lembrar qual foi o percentual de 33%. Acabei de falar sobre ele. Vocês não fizeram nem proporcional. Não fizeram. Vocês fizeram revisão de infração. Não foi, não? Foi. Foi geral, revisão geral de remuneração para todos os servidores. Vou guardar essa fala. em janeiro, não foi? Foi. Não foi? Para todos os servidores do Estado. Não teve nem integral e nem proporcional, porque a proporcionalidade de 33% não daria a revisão de inflação que vocês praticaram. Mas a minha pergunta objetiva é, você sabe quanto o Estado paga a professora? Sei. Hoje. Você sabe quanto é o piso nacional? se você está nos dizendo que o que o Estado vai praticar é a proporcionalidade e a proporcionalidade em relação à remuneração, não ao percentual. Foi o que eu entendi da sua fala agora. Qual é o percentual que virá a Assembleia? Vocês já sabem o percentual. Por favor. Deputada, eu acho que é até boa a sua fala para que a gente possa trazer aqui. mas eu acho que ela é muito produtiva para que a gente possa esclarecer esses pontos para todos. Às vezes, às vezes, a gente não tem espaço para trazer as informações e eu acho que, por causa de falta de informação, a gente vai criando alguns ruídos de comunicação que depois o governo e o próprio servidor ficam ali desatendidos. Primeiro ponto. quando houve o debate na Assembleia sobre o regime de recuperação fiscal, a gente estava trabalhando com a adesão do regime e a aprovação de orçamento para o ano de 2024. O orçamento do Estado está aprovado e foi aprovado nessa casa contabilizando o impacto do reajuste da educação. No entanto, o fluxo financeiro do Estado que vai possibilitar o pagamento efetivo do reajuste de piso, hoje ele é uma insegurança para o Estado de Minas Gerais, uma vez que a gente não aderiu ao regime e a gente não sabe ter insegurança sobre o fluxo de caixa de 2024. Então, a gente tem todo o estudo no âmbito do Estado de Minas Gerais para que a gente possa compatibilizar a execução orçamentária financeira para ouvir não só para regulamentar o pagamento do piso, mas, e aí, gente, a gente sabe a deputada Beatriz trouxe aqui nessa mesa. A gente tem aí legislação que ela não foi por muito tempo implementada, e aí ela não foi implementada porque não estava previsto no orçamento, talvez até tivesse previsto no orçamento, mas não teve fluxo de caixa para poder honrar os compromissos. Então, nesse momento, como eu já tinha até colocado na minha fala inicial, a gente vai encaminhar o projeto de lei a partir do momento que o Estado tenha condição de honrar o compromisso estabelecido no projeto de lei que venha por ventura se transformar em uma lei de recomposição. Quando eu falei da recomposição aqui dos anos anteriores, mais uma vez, gente, a gente está considerando a proporcionalidade do valor da remuneração. Então, quando a gente encaminha a recomposição inflacionária permitida na LRF para todos os servidores, o Estado estava honrando o pagamento do piso proporcional em 2022. Então, se a gente pega o valor do piso do Estado, o valor pago no Estado de Minas Gerais, proporcionalmente em 2022, ele é superior, inclusive, ao que é pago no piso nacional para o magistério. Então, na hora que... Na hora que... Em 2000... Só reforçar uma pergunta... deixa eu terminar agora. Pode. Em 2023, quando a gente encaminha, a gente chega ao valor proporcional do piso do magistério. Então, gente, o governo, em momento algum, ele falou aqui nessa casa, em audiências públicas, que a secretária tenha participado, que eu tenha participado, que a gente faria diferente da proporcionalidade. a gente foi muito transparente o tempo todo, trazendo aqui a informação para a Assembleia, e todas as vezes que fomos questionados sobre o assunto pelos deputados, que o Estado vinha trabalhando com o pagamento da proporcionalidade. E aí, quando eu falo que é 3.62, porque o ano passado a gente chegou na proporcionalidade, a gente tinha o ano passado o piso nacional no valor de 4.420,36, e o proporcional para 24 horas era 2.652,22, com reajuste dado pelo governo, que foi de 12, aproximadamente 12%. Então, a gente chegou no patamar de proporcionalidade de 2023. E esse ano de 2024, em 2024, a gente tem o piso que está todo mundo ciente, de 4.580,57 reais, onde a gente tem uma proporcionalidade desse valor aplicado, o reajuste de 3,62 ao valor pago em 2023, a gente chega na proporcionalidade com o reajuste de 3,62, 2.748,34, que é a proporcionalidade relativa ao valor pago por 40 horas na lei nacional. Então, quando a gente está trazendo aqui de valor de proporcionalidade, deputada, é uma recorrente, a gente, todas as vezes que foi questionado sobre esse ponto, a gente apresentou que o governo cumpriria a legislação federal a partir da proporcionalidade. Então, esse ponto especificamente é o que a gente vem trazendo em todas as agendas, e não existe contradição na fala. O que a secretária afirmou o ano passado, de fato, é o que estava contemplado no orçamento, mas a gente sabe muito bem que o que está contemplado no orçamento, o fluxo de caixa financeiro vai depender de toda a execução durante o ano, vai depender do que é trazido e de todos os compromissos que o governo vai ter que honrar ao longo do ano de 2024. o fato do Estado não ter aderido ainda formalmente ao regime, e aí, de fato, eu acho que a gente está aqui todo mundo do mesmo lado, eu acho que todos aqui estão torcendo para que a situação se resolva de uma forma ou de outra, para que, de fato, o governo do Estado possa ter um cenário não de curtíssimo prazo, mas um cenário de curto, médio, longo prazo, capaz de ter uma previsão de disponibilidade orçamentária financeira que possa tanto honrar os seus compromissos como fazer planejamentos, deputada, como bem colocou, a gente falou aqui várias vezes de cronograma, de ter cronograma para data para poder enviar o projeto de lei, então, a partir do momento que a gente tiver clareza de uma negociação formal e que isso esteja pactuado, seja em qual formato venha a caminhar, o nosso interesse é que isso seja formalizado, que a gente consiga chegar em um bom termo para que o Estado possa ter uma realidade posta e que a gente possa não só depender de resultados, de liminares para adiar o pagamento da dívida, mas que a gente possa ter clareza de como vai ser paga a dívida, de qual vai ser o comprometimento das receitas do Estado com esse pagamento, para que a gente possa planejar, para que a gente consiga, no médio, longo prazo, fazer um planejamento e que possa não só ter planos, mas executar esses planos e operacionalizá-los. Mais uma vez, é muito importante, toda vez que eu venho aqui, eu reforço isso. O Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, ele não vai encaminhar um projeto de lei que ele não possa cumprir. Deputada, você ia perguntar, aí eu fico à disposição, eu posso seguir também para os próximos pontos. não, é só para a gente ir fechando esse mês. É 2,652. 2,652 e 22. Eu compreendi a lógica. A lógica que o governo está nos dizendo, que ele vai encaminhar, quando encaminhar o reajuste à Assembleia, vai ser para chegar ao valor do vencimento básico da professora, proporcional a 24 horas. Que foi o mesmo procedimento adotado em 2013. Sim, mas o bom do debate é que vai esclarecendo. Então, o governo do Estado está propondo que, no caso da professora, sair do salário do vencimento básico de 2.652 para 2.748. 96 reais. 3,6% do piso. Sim, é isso. Mas, eu acho bem pedagógico ter as informações, gente. Porque, se você volta para a sala de aula, para a escola, a proposta do governo é essa. A gente vai finalizar aqui. Então, é isso. A proposta que o governo está trazendo à Assembleia, na Assembleia não, à audiência pública. A Assembleia só vai trazer quando o projeto de lei chegar. O que o governo está informando em audiência pública é que ele vai praticar a proporcionalidade não do percentual, mas ele está praticando a proporcionalidade do valor do piso. Mas nós temos um problema. O 4.558,57 é para nível médio de escolaridade. Como é que nós vamos resolver essa equação? Essa é outra discussão, deputada, que já vem sendo tratada há algum tempo. E aí tem um ponto que a gente sempre traz aqui também, que é importante, porque hoje, por causa da superação do índice da LRF, a gente não consegue praticar algo muito diferente disso. Então, não adianta, a gente não consegue praticar. Hoje, eu implemento aquilo que está regulado, que está regulamentado, aquilo que está lá normativo. Aí, você sabe, mas o Estado de Minas Gerais tem uma previsão, porque quando foi discutido o piso salarial, gente, o valor que foi trazido no âmbito da legislação do Estado, a discussão lá atrás, ela está valor do piso nacional. Ela não está valor do piso nacional na carga horária proporcional, no nível de escolaridade. Então, a gente tem uma longa caminhada, e eu não preciso trazer isso aqui, porque a gente já tem isso aqui. Eu já tive a oportunidade, deputada, de participar. E todos aqui nessa casa, você fala disso, com muita propriedade, de todo o histórico e luta do piso do magistério. Então, eu respeito toda essa trajetória, eu respeito todas essas informações, mas, no momento, o que é possível no âmbito do Estado, e mesmo assim, a gente está aqui, eu estou afirmando que o fato de ainda não encaminharmos um projeto de lei desde o início da legislatura, é porque a gente precisa deixar isso dentro do financeiro do Estado, é a incapacidade mesmo, orçamentária, financeira, de ter algo superior ao cumprimento da legislação de forma proporcional no âmbito nacional. Então, nesse momento, o que vai ser encaminhado, a discussão que está sendo feita. E aí, eu até vou antecipar aqui um ponto, deputada, que você já vem trazendo, e são os questionamentos que você me passou, inclusive os pedidos, quando a gente fala no âmbito do judiciário. Eu não tenho legitimidade aqui para poder falar sobre questões judiciais, então, quando vai para o âmbito do judiciário, a gente, a advocacia geral, ela passa a ser ali protagonista dessa discussão, então, eu não tenho legitimidade para falar disso, eu gostaria apenas de trazer uma tranquilidade. A gente já trouxe isso aqui em outros momentos, em nenhuma ação que está em curso hoje, tem uma pretensão de rever reajustes já praticados em anos anteriores, e de cobrar dos servidores retroativos. Então, não tem hoje intenção do Estado, em momento algum, de cobrar reajustes aplicados em anos anteriores, e cobrar isso do servidor para o pagamento indevido. Então, a gente já fez esse esclarecimento anteriormente, e eu reforço de que as ações em curso hoje, sejam nos âmbitos de primeira instância, segunda instância, terceira instância, não tem esse objetivo. Então, o que consta hoje de ações em curso, não questionam a aplicação de reajustes já concedidos. Então, não tem nenhuma intenção de governo de cobrança retroativa de valores de profissional da educação. Então, esse é um ponto, foi questionado, eu sei que são dois pontos questionados que geram muito transtorno. Para quem se aplica o piso, isso não está sendo questionado. O Estado de Minas Gerais aplica o piso para toda a categoria da educação. Foi conseguir o reajuste para toda a categoria da educação, não o piso. Desculpe, o piso do magistério do docente. Mas o reajuste do piso é praticado para todas as categorias. Isso não está sendo questionado. Vai continuar lá vigente o que está previsto na lei de 2015, onde é praticado para todos os profissionais. da mesma forma, não existe questionamento posto hoje sobre reajustos concedidos. Não existe, não tem a intenção de governo de questionar reajustos concedidos. Agora, com relação a conciliação, audiência que vai acontecer, de fato, eu não detenho informação hoje e nem tenho legitimidade para estar falando sobre isso. O meu compromisso é de levar para o governo, para aquelas pessoas que são competentes para isso, a demanda que está sendo formalizada aqui. Então, o pedido de conciliação e de negociação futura a partir de uma conciliação sobre os apontosamentos aqui trazidos pela deputada. Posso seguir? Pode continuar. Não, só porque, não sei se você queria alguma pergunta ainda. Eu acho que você pode terminar a devolutiva. Então, eu faço... Porque, como você estava com o ponto aí, eu estou só perguntando. Então, dando sequência aqui ao que foi trazido hoje, rapidamente, sobre a questão da execução orçamentária e a questão tanto do Fundeb como do constitucional da área de educação. Então, o Estado, ele vem aí desde 2019 fazendo um esforço para o cumprimento disso. E a gente tem, nos anos de 22 e 23, já o reconhecimento do Tribunal de Contas, da execução dos 25%, sendo que foi instituído em um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Planejamento e o Tribunal de Contas para que possa ser discutido essa execução dos anos anteriores. A gente, a partir de 2019, tem todo um esforço e a questão do cúmputo mesmo sobre o que é ingressado e o que não é ingressado, o que está sendo considerado ou não, para os relatórios é que geram às vezes um percentual um pouco maior ou menor, mas o Tribunal de Contas já reconheceu para o ano de 2022 e para o ano de 2023 a execução acima de 25% do constitucional previsto. Esse grupo de trabalho, a gente tem até antes de 2019, a gente não tinha de fato o cumprimento, a gente tem a questão da execução orçamentária financeira que é trazido valor empenhado, liquidado e pago, isso é o que muitas vezes gera alguns números diversos e a gente tem em anos anteriores que nem considerando todo o valor, inclusive empenhado, a gente não chega aos 25%, mas dá um esforço por parte do governo e aí nesse grupo de trabalho que foi instituído de tentar buscar. De fato, essa é uma área que não é minha área de atuação, especificamente, eu estou trazendo aqui dados gerais, deputados, posso levar também para a secretaria para que possa ser respondido pela área competente, mais detalhes sobre a questão da execução. A gente tem, foi falado aqui também de dados publicados recentemente, aí eu já entro em um terceiro ponto que foi trazido nessa audiência, que é a publicação do censo. E aí eu queria aproveitar aqui, publicamente, para esclarecer que houve um equívoco na divulgação dos dados. Minas Gerais não tem 19% de servidores efetivos na educação. A gente tem um número que é maior do que isso e aí houve já uma movimentação por parte do governo para que isso possa ser corrigido. Minas Gerais tem hoje um percentual de cerca de 50% efetivo. A gente sabe que isso é ainda exatamente 43% de professores efetivos. Então, a gente tem um percentual exato de 43% de professores efetivos. Esses professores efetivos, a gente já vem discutindo isso em outras oportunidades aqui também, a gente já falou, da questão de realização de concursos. A gente ouviu aqui mais cedo de uma audiência específica para tratar sobre nomeação. Então, a gente está cumprindo os editais vigentes, a gente está com o edital em curso e a gente já está aí com uma comissão permanente de concurso que foi composta no âmbito da educação e da secretaria de planejamento para que a gente possa, ao longo do tempo, buscar aí a melhoria desse patamar de quantitativo de servidores efetivos e convocados, principalmente naquilo que diz respeito aos professores. Então, eu queria aproveitar aqui para corrigir esse número e deixar claro aqui para vocês que hoje a gente conta exatamente com 42%, 42,80% do percentual de professores efetivos no Estado de Minas Gerais. Esse número, ele foi, ele geralmente sai aí dos nossos comunicados, então, eu acho que, de forma geral, eu passei aqui por todos os pontos. E aí, eu queria só, para encerrar aqui a minha fala, a deputada, deixar, mais uma vez, o esforço desse governo em tentar buscar e atender os direitos dos servidores ao longo desses anos. E eu queria reforçar, assim, eu sei que, muitas vezes, é trazido que a gente tem aqui o cumprimento de legislação, de que a gente está ali executando o que é devido, de fato, é devido mesmo, a gente reconhece, mas a gente vem executando. Então, ao longo desses anos, a gente fez a incorporação do terceiro abono, a gente, só o ano passado, a gente fez a publicação de 61 mil concessões de adverbes. Isso, em termos de valor, são 156 milhões, ao todo do que a gente vem regularizando, tanto de concessão de adverbes, o pagamento do abono que foi incorporado, pagamento de férias-prêmio, reajuste de 2022, reajuste de 2023, somando esses valores, a gente tem cerca de 8 bilhões gastos com esses pagamentos até a data de dezembro de 2023. Então, a gente gostaria de reforçar que a gente tem um esforço para que possam ser atendidos aquelas reivindicações, mas que a gente tem e continua tendo muitas limitações. Então, longe de ser o que a gente gostaria de fazer, mas que, de fato, é o que a gente consegue e que é possível nesse momento. Obrigada, deputada Beatriz, e eu continuo à disposição. Eu acho que a fala da secretária de Planejamento e Gestão me deu algumas propostas, me deu algumas sugestões de encaminhamento. Eu acho que valeria a pena, Denise, Leão, Marilda, todo mundo que está aqui, a gente fazer uma audiência sobre os impactos da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do Estado. Porque, se o governo tiver êxito, ele ficará em condições de praticar reajustes diferenciados. É só a gente pegar o texto da lei que o governo está questionando a constitucionalidade. Então, hoje, ele não pratica reajustes diferenciados e nem vai dizer que quer praticar porque a própria legislação não o permite fazê-lo. Mas, se ele tiver êxito no Tribunal de Justiça, sim, ele poderá, em reajustes futuros, praticar reajustes diferenciados. Ou praticar para o magistério e não praticar para as demais cinco carreiras. Então, acho que valeria a pena a gente fazer uma audiência sobre isso. Porque o governo do Estado, na petição inicial dele, ele não disse a partir de quando ele quer a declaração de inconstitucionalidade. Então, o que você... o posicionamento político que você está trazendo, você não pode garantir no julgamento do Tribunal de Justiça de que a declaração de inconstitucionalidade não vai arrastar o reajuste de 2016, que é fruto da parte da lei que o governo quer que seja declarada inconstitucional. E a inconstitucionalidade é do início, é da origem. Como é que a gente pode garantir que não será? Eu não posso, você não pode, ninguém pode. o governador pode garantir se ele abrir mão, retirar essa ação do Tribunal de Justiça e abrir uma mesa de negociação. Então, sim, pode acontecer. Pode não ser a sua posição ou pode não ser a posição da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas pode acontecer. Se o Tribunal de Justiça finalizar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e concordar com a tese do governo, o que será declarado inconstitucional serão os artigos que embasaram o reajuste de 2016. Como é que vai preservar o reajuste de 2016? Tinha. Vocês estão pedindo a declaração de inconstitucionalidade da origem da lei. Não é de toda a legislação. É de toda a legislação, não, perdão. Tem uns artigos específicos que têm impacto. Então, o que eu acho que valeria a pena? Nós fazermos uma audiência específica, porque esse nem era o assunto da audiência. Eu que acrescentei um pedido, porque eu sei o que é resultado que chegará lá na frente. E eu sei o que o governo fez quando, sem ter uma decisão transitada em julgado, ele começou a orientar a instauração de processos administrativos para a revisão da remuneração das diretoras aposentadas apostiladas. Então, sim, é possível. Sim, é possível. Agora, eu não quero ficar na reação depois que a tragédia acontecer, aí nós apelarmos para uma comoção que não adianta nada, porque já teve decisão do Tribunal de Justiça. Então, sim, é possível, até porque o governo já fez isso sem sequer ter decisão final do Tribunal de Justiça. Mas esse não era o foco da nossa audiência. Então, eu trouxe essa discussão para levar o pedido, que é o que você se comprometeu, de levar o pedido, para que o governo apresente proposta de mediação no dia 5, lá no Tribunal de Justiça. O meu pedido original é que ele desista dessa ação direta de inconstitucionalidade e que venha para o legislativo e para a negociação com a categoria, qual é a legislação que ele quer do piso. Se ele discordou da legislação de 2015, qual é a legislação que ele quer do piso? Vamos para a negociação. Aqui na Assembleia, porque é por projeto de lei, com a categoria. Esse é o pedido original. E o meu segundo pedido é que leve proposta de mediação na reunião que acontecerá no Tribunal de Justiça no dia 5 de março, 1h30 da tarde. Mas acho que valeria a pena fazermos uma audiência. Quais são os impactos da declaração de constitucionalidade proposta pelo governo Zema? Porque aí é a GE que precisa estar aqui e fazemos o debate desse ponto com a profundidade necessária. E acho que os seus esclarecimentos também me deram uma outra ideia. Valeria a pena fazermos uma audiência específica sobre a execução do orçamento da educação. Porque tem Fundeb, não faz rateio. Tem QESI, o dinheiro está lá. Não cumpriu os 25%, o dinheiro está lá. E aí, daqui a pouco, será decidido o que será feito com o dinheiro, excluindo os profissionais da educação. Corremos esse risco? Sim, corremos. Então, acho que vale a pena chamar o Tribunal de Contas do Estado, chamar o Ministério Público, chamar todo o governo do Estado próprio e discutirmos a execução do orçamento da educação. Porque aí também fazemos aquela viradinha de chave de debater orçamento e não despesa. Porque, no debate da despesa, quero lembrar que o Tribunal de Contas já pacificou que os reajustes do piso não entram no limite prudencial nem não prudencial, limite nenhum da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando se fala de reajuste do piso salarial profissional nacional da educação, não entra nos limites da lei de responsabilidade fiscal, isso já pacificado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas vale a pena, acho que, um debate específico sobre execução do orçamento. E aí conseguimos ampliar, dimensionar e apresentar, no meu ponto de vista, as contradições que o governo do Estado tem nos apresentado. Eu acho que a audiência, além de já nos colocar esses encaminhamentos, e antes o encaminhamento é 43% de servidores efetivos, é muita coisa. Quer dizer que você tem maioria, para ficar nos dados de professores, que não têm carreira, que vivem na instabilidade, que vivem numa situação extremamente precária, e ter só 43% de professores efetivos no Estado é uma vergonha para Minas Gerais. e não vai conseguir nunca honrar a decisão do STF sobre essa situação de ampliar os servidores efetivos no Estado. Sobre isso, temos audiência no dia 7, próxima quinta-feira da semana que vem, véspera do Dia Internacional de Luta das Mulheres, às 10 horas da manhã. Aí vamos esmiuçar essa questão dos números. O esclarecimento é importante, mas 43% também não é algo que nos orgulhe. e aí vamos ter a oportunidade de ouvir o Estado no que ele vai apresentar da execução de nomeações do concurso de 2017, e vamos aprofundar esse debate. Eu acho que a audiência foi didática, eu já estou partindo para o encerramento, porque nós saímos daqui com o que o governo vai praticar de salário. O governo está propondo R$ 96,00 de reajuste para a professora, dá uma média de R$ 50,00 para a SB. Então, vocês já sabem qual é a proposta do governo do Estado para avaliar em assembleia e decidir os próximos passos de luta. Então, acho que a audiência cumpriu um papel importante do governo vir, inclusive explicar a lógica do reajuste, porque, de fato, a nossa lógica é a lógica do percentual, porque a lógica que o governo pratica, que é da remuneração, ela sempre coloca uma política de teto. É uma discussão de teto às avessas. Você compreendeu isso aqui, Leandro? É o teto. A gente sempre vai chegar no valor proporcional do piso. Então, a gente sempre vai ter o tetinho aqui do Estado. E nunca vai se chegar ao valor integral do piso pela prática da proporcionalidade da remuneração. Eu estava insistindo no percentual, mas eu compreendi a lógica que o governo está apresentando, que vai dar R$ 96,00 para a professora e R$ 50,00, alguém me passou a conta aqui, para a SB. Você já tem as informações. para decidir os próximos passos de luta, de pressão, de mobilização da campanha salarial educacional de 2024. Eu quero agradecer a presença da subsecretária de gestão de pessoas, Kenia. Eu sei que as audiências aqui na Comissão de Educação são longas, intensas, mas necessárias. O lugar do debate do que é público é aqui. a categoria tem o direito de ter no parlamento um lugar que defenda a sua pauta e a sua valorização. Então, quero agradecê-la pela presença, agradecer a participação do deputado federal Rogério Correia, que esteve conosco virtualmente, agradecer a presidenta da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, Mariuda Abreu, agradecer a nossa coordenadora-geral do Sindicute, Denise Romano, agradecer a CUT Minas, que esteve presente conosco, o nosso presidente Jairo, agradecer, é um parceiro, parte da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o Diego Rossi, economista e técnico do Jazz do Sindicute, lembrando que a apresentação que ele fez fica disponível para todas as pessoas que consultarem, passa a consultar a Comissão de Educação nesta audiência que estará disponível. Agradecer, agradecer o Leão, que eu fiquei muito feliz em vê-lo, o Leão é daquelas pessoas que você olha e lembra, de pessoas que dedicam a vida pela luta da educação e da valorização dos profissionais da educação. Então, enorme gratidão. Você ficou hoje em São Paulo ou Brasil? Ele se deslocou, para quem está nos acompanhando, o Leão não é de Minas Gerais, é secretário de Relações Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, ele fica em São Paulo, então, se deslocou exclusivamente para essa audiência, muito honrou a Comissão de Educação e a sua presença. E eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui. Porque a audiência tem sentido quando as pessoas estão aqui, fisicamente, todas vocês, e nos acompanhando. Eu pulei aquela partezinha de abrir para a inscrição, porque eu acho que a audiência cumpriu o objetivo e agora nós temos com o que trabalhar, não temos, não? Posso finalizar? Essa audiência foi muito didática, muito didática, e nós temos os elementos para fazer as próximas tarefas de luta. Agradecer ao deputado João Magalhães, que esteve conosco, deputada Macaia Varisso, deputada Lohana, que são membros efetivos dessa comissão também conosco, durante todo o nosso trabalho. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, que será no próximo dia 6, onde nós debateremos o papel da educação e as ações do governo do Estado no enfrentamento da epidemia da dengue, zika e chikungunya. Então, é uma pauta também importante. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde para nós. Boa tarde para nós.